Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem acompanhando o nosso leilão de hoje. Eu vou passar a leitura das normas e condições de venda. Cláudio César Cuso é oficial devidamente autorizado ao realizado leilão público à rua João Lunarderi, 2095, Tio Paraná. A visitação estará aberta conforme anunciado e a procedência e evicção de direitos dos veículos e bens desse leilão são de inteira e exclusiva responsabilidade dos comitêntes vendedores que não se enquadram na condição de fornecedores intermediários ou comerciantes que o leilheiro oficial é o mero mandatário, verificando assim os mesmos exibidos de eventuais responsabilidades por qualidade, funcionamento, ausência, vícios ou defeitos ocultos ou não, bem como a possibilidade de aproveitamento dos bens do objeto dessa licitação, como também por indicações, trocas, conceitos e comissões financeiras de qualquer hipótese na natureza. Os veículos e bens ficarão à disposição dos interessados para serem examinados e vistoriados, onde é anunciado para visitações serão vendidos no estado em que se encontram a quem oferecer maior lança acrescido à comissão do leilheiro de 5% e CMS, despesas administrativas e logística, respeitando-se a avaliação de cada um, bem como a possibilidade de aproveitamento dos bens objetivos dessa licitação, não cabendo nenhuma reclamação ou desistência após a arrematação. As vendas em leilão são irrevogáveis e retratáveis, não podendo arrematar ou recusar o bem adquirido, pleitar a redução do preço, ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do leilão. Ficar reservado ao Comitê de Liberdade de Não Liberar os Bens, por exemplo, de sua avaliação, o leilheiro poderá reunir ou separar os seus critérios, só impedir de participar desse evento, pessoas físicas e jurídicas, que já decoupir suas obrigações em leilões anteriores. A venda efetuada em caráter condicional, com a concordância do arrematante, deverá ser sinalizada e a liberação, ou não, no prazo de dois dias úteis, dependerá exclusivamente do Comitê de Vendedor, nos casos em que houver aprovação, o comprador deverá efetuar o pagamento em 24 horas do printem-revemento, sob pena de período de sinal, a favor do Comitê de Vendedor, nos termos do artigo 1.097 do CCB, bem como da Comissão do Leilheiro. Ao sinalizar ou efetuar seu lance, o arrematante declara todos os fins e efeitos de direito, que no dia da visitação, o examinamento de treinamento é bem arrematado, e tem evento oportunidade de contar com a senhora e técnicas de sua inteira confiança, tendo pleno conhecimento de que o veículo arrematado foi recuperado financiamento ou sinistro, é usado, não foi revisado ou mesmo testado, sendo apregoado e arrematado no estado em que se encontra, sem garantias de que a venda, pela maioridade da online, é mera facilidade ao comprador, não desobrigando a visitação e vistoria física dos bens levados a leilão, que são vendidos no estado em que se encontram, e as fotos e vídeos são meramente ilustrativas, não respondendo ao comitê de vendedor nem ao leilheiro, por sinistros e indenizações parciais ou totais já ocorridas ou com certos, e reparo de que o veículo bem tenha sofrido anteriormente o que já tenha pertencido e vendido por seguradoras, não respondendo, inclusive, quanto a eventuais e qualquer problemas relacionados a providências, regularizações e substituições de motor, câmbio, divergências, denumeração, de comunidades que sejam ou não originárias de fábrica, com a base de dados do DETRAN, SIRETRAN, etiquetas e cenas autodestrutivos, vidros, identificadores, lacração, carrocerias, eixos, suspensões, turbina, GNV, faróis, coro, combustível, categoria, blindagem, quilometragem e sinistros, ou reprovações de divergência de um ou qualquer item junto ao DETRAN, SIRETRAN ou empresas credenciadas, emissoras de perícias e laudos de CVC, e a CVI, inspeção veicular ou ambiental, serão no resultado do comprador, escolhendo o leiloeiro e o comitê de vendedor de qualquer indenização ou conversão financeira e qualquer hipótese. Documentação, piscinando todos os arrematados, se atreve pelo comitê de vendedor, proprietário do bem e leiloto, o prazo informado em papel fixado no paraliso de cada veículo e tela de leilão, salvo o prazo diferenciado e impresso na condição de inscrição do lote e automaticamente prorrogado em caso de desigência de bloqueios, restrições ou outras situações interpositivas. Os documentos para transferência de propriedade poderão ter sua emissão em outros estados, que não o Paraná, dentro das estadas dos comitê de vendedores, e o arrematante, obrigação não circular com o veículo e o arrematado, sem que antes efetue a transferência da titularidade do bem, que deverá ser feitando o prazo máximo legal de 30 dias, cumprindo as vizências dos detrãs e cidadãs, tais como pistola de chassi agregado, laudo veicular, baixa de frutos e indigacias, quando for o caso, requisito de firma de sinal público, cujas estadas despesas corremiam por conta do arrematante, como também todas as despesas de transferência, inclusive para outros estados, tais como o recorrente de IPVA em atraso, inclusive do ano corrente, débitos mencionados na condição de inscrição do lote, débitos apontados ou não nas informações colhidas ao detrã, seguro obrigatório, segundo a vida, documento, custos e providências na troca de tarjetas, placas, inclusive, placa Mercosul, e lacração, falta de cadastro, na base estaduais, bem impostos e tais de qualquer natureza que incidam ou venham se de pré-existente ou decorrente de regulação, documentação, ou do próprio veículo, inclusive, quaisquer débitos prescritos ou inscritos na dívida ativa de multas ou IPVA, multas de averbação, seguido de pontuação por atrás, na recuperação, tanto para o nome do comprador como para o nome do banco, caso venha incidir, será feito comunicado e venda ao detrã. Qualquer dano ou ferrugem na numeração do chassi e motor havendo necessidade de remarcação, a mesma será por conta do armatante, o armatante responderá pelos custos de regulação e cumprirá os procedimentos de acordo com as exigências determinadas pela redução 362 do contra. Dos veículos importados, o comitê de vendor não se desabriu para entrega da quarta via e o guia de importação. Dos veículos blindados, o comitê de vendor não se desabriu para a empresa que criou a blindagem pelo nível de segurança e nem para o estado atuar da blindagem cabendo aos interessados analisarem o histórico do veículo com o técnico de sua confiança. A regulação e transferência da blindagem é transitada ao comprador na aquisição de veículos blindados. Os armatantes não deverão, possuindo incidências criminais, obter autorização, cadastro da Polícia Civil e ao Exército e realizar recertificação da blindagem em empresas autorizadas. No ato da arrematação, os armatantes deverão fornecer as informações solicitadas pela equipe do leireiro, tais como documento de entidades que estão estaduais, CPF ou CNPJ, comprovando o endereço, procuração, contrato social para fins de cadastramento e mistura na TV do leilão, que não poderão ser alterados e a arrematação online conforme dados do contrato de cadastramento. As despesas informadas junto à descrição de cadastro terá fixado no paraviso dos veículos de tela de leilão, bem como o valor das despesas administrativas e logísticas, cujos valores constam em tabela fixada no quadro de aviso digitais e tela de leilão, deverão ser pagos no valor da arrematação. Para os veículos rendidos por seguradores, os cartas baixadas, as despesas administrativas deverão ser pagas no valor da arrematação, seguindo os valores descritos na tabela específica fixada no quadro de aviso digitais e tela de leilão. Os compradores deverão estar cientes nas normativas dissertando seus estados no que se refere à transferência de propriedade dos veículos ou reuniões da seguradora, correspondendo por todas as exigências necessárias para a transferência. O pagamento será visto mediante transferência bancária e depósito identificado em dinheiro em conta corrente de hotel até às 16h do dia útil seguindo o leilão sobre pena de perda de 20% nos termos do artigo do artigo 1997 do CCB, bem como na Comissão do Leilão e despesas informadas. Os depósitos estarão sujeitos à confirmação mediante apresentação do comprovante com a devida autenticação bancária. Não serão acertos sem a identificação do depósito tanto nome e CPF. O leilão e o comitê de vendor não sejam estabilizados para a informação de sinistro recuperado que sejam ou venham a ser cadastrados nos documentos do veículo assim como não sejam estabilizados por divulgação de qualquer natureza de fotos, vídeos exibidas no site sendo essa apenas grátis e ilustrativos. Veículos vendidos como o SUCAT têm a sua documentação baixada junto ao diretor sendo possível somente a reutilização de peças que não apresentarem irregularidades ou duração dos compradores de SUCAT devem obedecer o nome de Revolução nº 530 de 2015 e a 611 de 2016 do CONTRAN que regulamenta a atividade de desmontagem dos veículos. A compra somente pode ser efetuada por empresas cadastradas no ETRAN e a derrota do AEMATAN cumprir as normas do CONTRAN respondendo o judicialmente pela omissão e não entrega do cadastro da EFEDERAL 12.977. Veículos sinistrados obrigatório à vistoria do ETRAN de cargo do número do motor e chassi em vistoria própria e emitido por aquele órgão após o conserto para a transparência de propriedade ao AEMATAN caso necessite após o reparo de realizar a vistoria de entrega de furtos e roubos de veículos mediante a apresentação do veículo em nota fiscal e leitura no caso das peças e mão de obra como também inspeção veicular caso o ETRAN exija. Veículos do Grupo Santander documentação pertinente ou a ser rematada sendo entregue pela Santander proprietária do bem e leiloada após 30 dias úteis da realização do leilão salvo em caso de existência de bloqueios e os débitos anteriores do leilão de até 300 reais por conta de responsabilidade exclusiva do comprador de diferença de valores que excederam os 300 reais ou a ETRAN deverá obrigatoriamente comunicar ao banco através do leilão para quitação dos débitos o banco não autoriza o comprador a pagar qualquer débit para possuir o reembolso que ocorrerão por conta de responsabilidade do comprador todas as despesas e procedimentos necessários para atender a resolução de 733-2018 do contrário que reza sob as placas padrão Mercosul despesas como taxas para confecção da placa emplacamento e procuração do veículo com o documento contendo a placa padrão Mercosul independentemente de estarem fisicamente instalados no veículo ou não também são direcionados do comprador bem como verificar o procedimento específico na unidade de federação de transferência do veículo as arrematações com valor de relance superior a 100 mil reais serão realizadas na modalidade condicional e a confirmação não da venda ocorrerá após análise do setor de complais do banco nesse momento poderá ser solicitado arrematando documentos que comprovem renda ou a origem dos recursos utilizados para a compra veículos do grupo OMNI eventuais débitos multas de trânsito de licenciamento de privado e IPVA anterior do ator desde que tenha valor até 500 reais eventuais débitos do ator e caso a OMNI venha efetuar o pagamento de qualquer encargo relacionado ao veículo arrematado o arrematado deverá reembolsá-la por fim do valor sobre os comitentes terem direito de regresso contra o arrematado podendo inclusive incluir seu nome no cadastro e nas implantes do SCP se será a boa vista serviço e demais algo similar o arrematado é inteiramente responsável para as finanças de propriedade do veículo no próximo do artigo 123 parágrafo 1º do CTB veículos do grupo pan débitos até 500 reais por conta exclusiva do comprador diferenças de valores que excederam de 500 reais o arrematado deverá comunicar ao banco através do leitura para a citação dos débitos o banco não autoriza o comprador a aprovar o débitos para o postulador de reembolso débitos após 180 dias e cada débitos após 180 dias a data de emissão do documento em nome do banco não serão reembolsados veículos do banco Itaú Unibanco S.A documentação pedido até arrematado ser entregue em 20 dias úteis da realização do leitura débitos de até 500 reais por conta do comprador a diferença de valores que excederam de 500 reais o arrematado deverá comunicar ao banco para a citação dos meus débitos informados pelos órgãos de trânsito até a data do leilão e que venha ser apresentado posteriormente se o resultado dos arrematados é o valor de 500 reais ou excedente do comitê do vendedor a retirada dos bens arrematados e impostos que se superver em transporte são de interação do arrematado que responderá se vive criminalmente por qualquer dano pessoal ou material causado da terceira ou qualquer ação convida que envolva o veículo arrematado se o arrematado também responsável por eventuais inflações e trânsito comitidas autorizando a pontuação por entidade ser direcionada para o pronto de subreditação quando o bem arrematado por retirado por terceiros esse deve estar devido a autoridade de formamento qualificado nome CPFRG e CNH a retirada dos bens deve ser realizada em 3 dias do superno de cobrança de estadia conforme tabela fixada no caso de avisos de estados até o próximo leilão quando o bem ser alienado para cobrir as despesas os participantes declaram que conhecem a lei geral de proteção de dados pessoais da LGTB lei 13.709 de 2018 e autorizam o leiluí de comitê de medidor a coletar e tratar seus dados pessoais para fins exclusivos da viabilização no presente leilão e o eventual arremato de bens observando as exceções previstas no artigo 11 para o segundo da LGTB e o seguinte fica autorizado a coleta ter o tratamento de nome completo endereço e-mail telefones e cópias e números de identidade e CPF dos participantes bem como efetuar dados pessoais incluindo em contato social estatuto ou documento equivalente enquanto for necessário o atingimento da finalidade a seguir exposta a coleta e tratamento dos dados acima especificados tem que com finalidade de viabilizar o presente leilão e a eventual transferência de propriedade dos bens arrematados o leiluí não divulgará os dados pessoais coletados sendo que ele e o leilões .com.br o leilão será consultado por dados e medidas de segurança necessárias para a proteção dos dados coletados ou tratados de incidentes de segurança ou de informação e comunicará aos titulares dos dados e à NPD a ocorrência de incidentes de insegurança que possa acarredar risco ou dano relevante em conformidade do artigo 48 da LGPD os titulares dos dados poderão revogar a anuência aqui manifestada ou solicitar que sejam eliminados seus dados pessoais não anonimizados ficando ciente que será impedida a sua participação não presente o leilão o leilão poderá manter e tratar os dados pessoais durante todo o período necessário ao atingimento das cidadas acima destacadas na eventualidade dos armatantes no leilão presidencial ou online não observar se o cobrir de compra caberá o leilão oficial valer na prerrogativa legal emitindo certidão com força de título executivo o qual no caso de inadimplemento poderá o leilão providenciar protesto de título além da negativação junto ao serviço de proteção ao crédito e medidas judiciais as condições concernentes de catálogo poderão ser modificadas concluído que a rematação que foram parte integrante do contrato onde terá a ciência e concordância do armatante de qualquer bem objeto desse leilão poderá ser gerado o leilão até o momento de sua conclusão desde que constatada alguma irregular audição judicial os armatantes sobre a forma de infinitiva e recorrível as condições aqui estabelecidas com ação de conhecimento entre todos artigo 3º da lei de introdução do CCB foram lidas no início do pregão e dada a natureza jurídica a prova do leilão público oficial se pode eleger o foro do capital de saúde do Paraná pode diminuir todas e qualquer dúvidas e dependências não são especialmente outros por mais privilegiados que sejam se houver necessidade do pagamento do IPVA seguro e licença de 2022 para transferência de propriedade se apagou do ano tanto para os leitos do Banco Santander o IPVA 2022 se apagou do banco os casos mistos de mais condições de objeção que determina o decreto 21.981 desde 19 de outubro de 32 com as alterações introduzidas pelo decreto lei 22.427 de fevereiro de 33 os senhores prestem que observe que foram retirados alguns lotes do nosso treinamento de hoje estão retirados o lote número 44 lote 88 102 extra 3 extra 4 extra 5 e extra 8 estão repetindo estão retirados o lote 44 88 102 extra 3 extra 4 extra 5 e extra 8 com relação ao ICMS ele corresponde a 0.90 sobre o valor da arrematação a forma de pagamento até amanhã por depósito bancário situações de transferência são informadas do parabéns de cada veículo e tela de leilão informação de combustível retirada dos documentos do veículo temos colocado algumas informações em alguns veículos dos estados dos bens fica bem claro que essa informação não quer dizer que possa existir outros problemas dos veículos quando o veículo é apreendido e informado que tem algum defeito nós passamos essas informações mas a maioria do que tem esse tipo de informação os veículos que serão vendidos do estado de conservação se encontram se estiverem expostos em um julgamento para a verificação do seu estado de conservação pessoas que tiverem interesse na retirada dos bens desse leilão teremos condições de iniciarmos a entrega a partir das 14 horas então vamos iniciar o nosso pregão de hoje com bens da Santander financiamento Dona Inês senhores como são os seus bens da Santander financiamento loja número 1 Chevrolet Onix Plus 2019 modelo 2020 Chevrolet Onix loja número 1 eu começo com 62 e 100 62 mil e 100 pelo Onix eu tenho 62 mil e 100 62 e 100 62 e 100 62 mil e 100 eu tenho uma oferta no Onix que estou autorizado à venda alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior 62 mil e 100 no Onix 62 e 600 62 mil e 600 é online eu tenho 62 e 600 62 mil e 600 no Onix no Mab 63 e 100 63 mil e 100 é o lance do Onix eu tenho 63 e 600 63 e 100 64 e 100 64 mil e 100 pelo Onix eu tenho uma oferta 64 e 100 64 mil e 100 alguém mais 64 mil e 100 uma 64 mil e 100 pelo Onix duas 64 mil e 100 64 mil e 600 64 e 600 64 mil e 600 eu tenho alguma oferta no Onix eu tenho 64 e 600 64 e 600 uma 64 e 600 duas 64 mil e 600 no Onix é venda passamos ao lote número 2 no Hyundai ix35 2016 model 2017 ix35 lote número 2 eu inicio nessa ix com 68 mil 68 mil pela ix35 eu tenho 68 68 mil na ix35 eu tenho 68 mil 68 68 68 mil eu tenho uma oferta nessa Hyundai ix35 com veículo completo com ar, vidro, direção câmbio automático é o lote número 2 eu tenho uma oferta pra 68 mil mas preciso subir ainda mais alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 68 mil reais na ix35 68 mil eu tenho vou pegar um lance condicional 68 e 500 68 e 500 eu tenho uma oferta na ix35 de 68 e 500 68 mil e 500 é o lance alguém mais sem interesse pelo lote número 2 68 mil e 500 senhores alguém mais 69 69 mil eu tenho uma oferta agora eu tenho 69 mil 69 e 500 70 70 mil 70 mil pela ix35 eu tenho 70 70 70 70 70 mil é o lance alguém mais sem interesse 70 mil e 500 70 e 500 70 mil e 500 na ix35 eu tenho 70 e 500 70 mil e 500 alguém mais 70 e 500 eu tenho eu preciso evoluir pouca coisa mais eu tenho 71 71 mil 71 mil na ix35 eu tenho 71 71 71 71 71 mil eu tenho uma oferta vou pegar uma oferta condicional 71 e 500 71 mil e 500 está no online eu tenho 72 72 mil 72 eu tenho alguma oferta na ix35 eu preciso de pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais se interessa em fazer alguma oferta superior a 72 mil nessa ix35 72 mil é o lance senhores alguém mais 72 e 500 72 e 500 está no online 72 e 500 73 73 73 eu tenho alguma oferta 73 mil 73 73 73 mil pela ix35 eu tenho eu preciso de pouca coisa a mais para autorizar a venda senhores alguém mais se interessa em fazer alguma oferta superior a 73 mil 73 é o lance 73 e 500 eu tenho agora eu preciso de apenas mais uma oferta para autorizar a venda 73 mil e 500 na ix35 eu tenho alguma oferta e preciso de mais um lance 74 obrigado eu tenho 74 e estou autorizado a venda 74 mil 74 mil pela ix35 74 e 500 74 e 500 74 mil e 500 uma 74 mil e 500 na ix35 duas 74 mil e 500 75 75 mil 75 eu tenho 75 75 mil uma 75 mil na ix35 duas 75 e 500 75 e 500 alguém mais 75 e 500 uma 75 mil e 500 na ix35 duas 75 mil e 500 é venda passamos ao lote número 3 um Renault Quid Zen 2020 modelo 2021 Quid lote número 3 eu inicio com 38 mil 38 mil eu tenho uma oferta no Quid eu tenho 38 38 38 38 38 38 mil é Renault Quid Zen 2020 modelo 2021 veículo com ar vidro direção é o lote número 3 eu preciso evoluir pouca coisa mais para autorizar a venda 38 e 500 é o lance eu tenho como oferta eu preciso de mais uma oferta para poder vender preciso de mais um lance para autorizar a venda 39 39 mil pelo Quid eu tenho eu estou autorizado a venda obrigado eu tenho 39 39 mil alguém mais 39 mil no Quid uma 39 mil reais pelo Quid duas 39 mil e 500 39 e 500 39 e 500 no Quid eu tenho 39 e 500 39 mil e 500 uma 39 mil e 500 pelo Quid lote número 3 duas 40 40 mil no Quid eu tenho 40 mil 40 40 40 40 e 500 40 mil e 500 no Quid eu lance agora pelo lote número 3 eu tenho 40 e 500 40 e 500 uma 40 mil e 500 no Quid 41 41 41 41 mil reais pelo Quid uma 41 mil pelo lote número 3 duas 41 mil alguém mais vendido 41 mil passamos ao lote número 4 é um Volkswagen Up Move 2018 modelo 2019 Up lote número 4 eu inicio no Up com ofertas a partir de 40 mil reais começa com 40 mil nesse Volkswagen Up Move 2018 modelo 2019 é o lote número 4 do nosso leilão e eu preciso de ofertas superiores a 40 mil pelo Up 40 40 40 40 mil reais no Volkswagen Up Move 2018 modelo 2019 lote número 4 do nosso leilão veículo completo com ar vidro direção câmbio automático alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 40 mil reais nesse Up 40 mil eu tenho como oferta mas preciso evoluir ainda mais alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 40 mil pelo Up algum interessado deixamos em aberto 40 e 500 eu tenho no online 40 e 500 40 e 500 40 e 500 40 mil e 500 pelo Up eu tenho alguma oferta pelo loja número 4 eu tenho uma oferta para 40 mil e 500 40 e 500 eu tenho alguma oferta eu vou pegar um lance condicional alguém mais tem interesse nesse Up 40 e 500 40 e 500 condicional na sequência o lote número 5 um Fiat Strada Adventure 2011 modelo 2012 Strada lote número 5 eu inicio na estrada com 37 mil 37 mil reais pelo Fiat Strada Adventure 2011 modelo 2012 lote número 5 nosso pregão eu tenho uma oferta para 37 e 500 37 mil e 500 na estrada o lance é 38 38 38 38 38 mil eu tenho uma oferta agora 38 e 500 38 e 500 38 e 500 38 mil e 500 o lance é 39 39 39 39 39 mil e 500 39 500 39 500 na estrada eu tenho 39 500 39 mil e 500 uma 40 mil no online 4500 na frente 4500 eu tenho no presencial 40 mil e 500 4500 4500 40 mil e 500 a lance na estrada uma 41 no online 41 mil e 500 41 e 500 41 e 500 pelo presencial eu tenho 41 mil e 500 41 e 500 uma 41 mil e 500 pela estrada lote número 5 duas 41 mil e 500 41 mil e 500 é venda nossa sequência lote número 6 é um Ford KSE 1.0 ano modelo 2018 K lote número 6 eu inicio nesse Ford K com ofertas superiores a 32 e 500 32 mil e 500 eu tenho uma oferta no Ford K eu tenho 32 e 500 32 e 500 32 e 500 32 e 500 é Ford KSE 1.0 ano e modelo 2018 é o lote número 6 do nosso pregão um veículo com ar vidro direção e eu preciso de ofertas superiores a 32 e 500 32 e 500 32 e 500 32 e 500 pelo Ford KSE 1.0 ano e modelo 2018 é o lote número 6 do nosso leilão e eu preciso de ofertas superiores a 32 e 500 alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior a 32 e 500 nesse Ford KSE 1.0 algum interessado deixamos em aberto passamos ao lote número 7 é um Honda Civic LXS Flex ano modelo 2010 Civic lote número 7 eu inicio com 33 e 200 33 e 200 no Honda Civic LXS Flex ano modelo 2010 um veículo completo com ar vidro direção câmbio automático é o lote número 7 eu tenho uma oferta para 33 e 200 e já posso vender alguém tem interesse fazer alguma oferta superior 33 e 200 nesse Civic 33 e 200 uma 33 e 200 pelo Civic duas 33 e 200 é venda passamos ao lote número 8 é um Hyundai HB20 1.0 2014 2015 Hyundai lote número 8 eu inicio com 28 mil e 200 28 mil vamos para 28 mil e 800 28 e 800 28 e 800 28 e 800 eu tenho pelo Honda pelo Hyundai HB20 28 e 800 eu tenho 29 e 300 29 e 300 29 e 800 30 mil e 300 30 mil e 800 30 mil e 800 o senhor em pé 31 e 300 31 e 800 32 e 300 o senhor em pé 32 e 800 32 e 800 32 e 800 33 e 800 33 e 800 33 e 800 eu tenho o senhor em pé 33 e 800 33 e 800 é o lance 33 e 800 34 e 300 34 e 800 34 e 800 34 mil e 800 no Hyundai eu tenho 34 e 800 35 e 300 35 e 800 35 e 800 no HB20 eu tenho 35 e 800 35 mil e 800 eu tenho alguma oferta e estou autorizado a venda 36 e 300 36 e 800 36 e 800 36 e 800 eu tenho alguma oferta 36 e 800 36 mil e 800 uma 36 mil e 800 no HB20 duas 36 mil e 800 alguém mais sua oferta na sequência o lote número 9 um JAC T5 2019 modelo 2020 JAC T50 lote número 9 eu inicio nesse JAC com ofertas superiores a 63 mil 63 63 mil pelo JAC T50 1.6 CVT 2019 2019 valeu 2020 o veículo completo com ar, vidro, direção câmbio automático está aí funcionando na tela dos senhores é o lote número 9 e eu preciso de ofertas superiores a 63 mil reais nesse JAC alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 63 mil pelo lote número 9 algum interessado no JAC 63 e 500 63 e 500 63 e 500 pelo JAC T50 eu tenho 63 e 500 63 e 500 64 64 mil no JAC eu tenho agora 64 mil 64 e 64 64 mil no JAC eu tenho e preciso evoluir ainda mais 64 mil eu tenho alguma oferta vou pegar um lance condicional alguém mais em 3 fazer alguma oferta superior a 64 mil nesse JAC T50 64 mil é o lance alguém mais 64 mil condicional a sequência do lote número 10 é um Peugeot 308 Griff 2013 modelo 2014 Peugeot lote número 10 eu inicio com 32 mil e 300 32 e 300 32 mil e 300 no Peugeot eu tenho 32 e 300 32 e 800 32 e 800 32 e 800 32 e 800 no Peugeot 308 Griff eu tenho 32 e 800 32 mil e 800 eu tenho alguma oferta e estou autorizado a venda 33 e 300 é online 33 mil e 300 oferta online pelo Peugeot 308 eu tenho 33 e 800 33 mil e 800 no Peugeot lote número 10 33 mil e 800 uma 34 e 300 34 e 300 online 34 mil e 300 oferta online no Peugeot uma 34 mil e 300 online 800 34 e 800 online também 34 mil e 800 entre o lance online 34 mil e 800 eu tenho uma oferta uma 35 e 300 35 e 300 é presencial 35 mil e 300 alguém mais 35 e 300 uma 35 mil e 300 no Peugeot duas 35 e 800 online 35 e 800 pelo Peugeot lance online eu tenho 35 e 800 uma 35 mil e 800 no lote número 10 duas 35 e 800 é venda 35 e 800 o Peugeot se você está com um probleminha nas televisões o pessoal já está trabalhando para resolver daqui a pouco a gente tenta fazer retornadas em março por enquanto vamos acompanhando pelo telão ok o lote número 11 um Renault Quid Zen 2019 modelo 2020 Quid lote número 11 eu inicio com 33 mil e 600 33 e 600 pelo Quid eu tenho 33 e 600 33 mil e 600 no Renault Quid eu tenho 34 e 100 34 e 100 34 e 100 34 e 600 34 e 600 34 e 600 pelo Quid eu tenho 34 e 600 35 e 100 35 e 100 no Quid eu tenho 35 e 100 35 e 100 35 e 100 35.100 pelo Renault Quid ZEN 2019, mandou 2020 é o lote número 11 do nosso leilão um veículo com ar, vidro, direção eu tenho uma oferta para 35.100 e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais se interesse em fazer alguma oferta superior a 35.100 pelo Renault Quid 35.100, 35.600 35.600 agora eu tenho alguma oferta no Quid 35.600, 35.600 35.600 35.600, senhores alguém mais? 35.600 lance condicional passamos ao lote número 12 é um Volkswagen Polo Sedan 1.6 2010 modelo 2011 Polo lote número 12 eu inicio no Polo com ofertas a partir de 19.900 19.900 19.900 eu tenho 20.400 20.400 20.400 eu tenho uma oferta pelo Polo eu tenho 20.400 20.400 é Volkswagen Polo Sedan 1.6 2010 modelo 2011 é o lote número 12 eu tenho uma oferta para 20.900 20.900 20.900 está no online 20.900 é lance online pelo Polo eu tenho 20.900 20.900 20.900 20.900 eu tenho uma oferta nesse Polo e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais se interessa fazer alguma oferta superior a 20.900 21.400 21.400 21.400 pelo Polo eu tenho 21.400 21.400 alguém mais 21.400 condicional passamos ao lote número 13 é um Fiat Freemont Precision 2011 modelo 2012 Freemont Freemont lote 13 iniciou nessa Freemont com 33.200 700 33.700 no presencial 33 34.200 34.200 34.200 eu tenho uma oferta na Freemont eu tenho 34.200 34.200 34.200 34.200 34.700 no online 34.700 é online 34.700 é lance online 34.000 35.200 35.200 35.200 é lance da Freemont eu tenho alguma oferta e estou autorizado a venda 35.200 eu tenho 35.700 online 35.700 é lance online 36.200 também online 36.700 36.700 está no presencial 36.700 eu tenho 37.200 online 37.200 é lance online na Freemont eu tenho 37.700 37.700 38.200 38.200 no online 38.700 também online 38.700 é lance online eu tenho 38.700 39.200 39.700 39.700 39.700 na Freemont eu tenho 39.700 40.200 online 40.200 está no online 40.200 40.200 40.200 40.200 uma 40.200 na Freemont duas 40.200 é venda 40.200 Pajero TR4 2006 modelo 2007 TR4 lote 14 eu inicio com 24.200 24.200 pelo lote número 14 é um Pajero TR4 2006 modelo 2007 24.700 está no online 24.700 eu tenho 25.200 25.200 25.200 25.200 eu tenho uma oferta 25.700 25.700 25.700 eu tenho uma oferta 25.700 26.200 26.700 26.700 eu tenho agora 26.700 27.200 27.200 27.700 27.700 está no online 27.700 27.700 eu tenho alguma oferta agora 28.200 28.200 pelo lote 14 alguém mais 28.200 uma 28.700 28.700 eu lanço na TR4 eu tenho 28.700 29.200 pelo lote 14 eu tenho alguma oferta Mitsubishi Pajero TR4 2006 modelo 2007 29.200 uma 700 29.700 agora pelo online eu tenho 29.700 29.700 eu tenho 30.200 30.200 no lote 14 uma 37.000 30.700 agora eu tenho alguma oferta 37.000 30.700 o lance é 31.200 31.200 pela TR4 eu tenho alguma oferta 31.200 31.200 uma 31.200 pela TR4 duas 31.200 alguém mais vendido 31.200 próximo lote número 15 Peugeot 208 Alure 2013 modelo 2014 Peugeot lote 15 eu inicio Peugeot com ofertas a partir de 23.300 23.300 23.800 23.800 no Peugeot 208 Alure 2013 modelo 2014 um veículo com ar vidro direção lote número 15 nosso leilão veículo que está aí funcionando na tela dos senhores eu tenho agora 24.300 online 24.800 também online 25.300 25.800 26.300 26.300 26.800 online 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 27.300 pelo Peugeot 208 Alure 2013 modelo 2014 eu tenho oferta de 27.300 27.300 eu tenho com oferta no Peugeot alguém mais 27.300 uma 27.300 27.800 27.800 27.800 27.800 27.800 uma 27.800 pelo Peugeot 2 27.800 alguém mais sofrendo a sequência lote 16 é um Fiat linha absoluto dual no modelo 2010 linha lote 16 eu inicio no linha com ofertas a partir de 14.500 14.500 no Fiat linha eu tenho uma oferta 14.500 15.000 15.000 eu tenho uma oferta agora eu tenho 15 15.000 15.000 15.000 15.000 no Fiat linha eu tenho uma oferta 15.000 15.500 15.500 15.500 16.100 para liberar 16.100 eu tenho 16.100 16.100 eu estou autorizado à venda por 16.100 16.100 pelo Fiat linha absoluto dual ano em modelo 2010 um veículo completo com ar vidro direção câmbio automático alguém mais tem três 16.600 é online 16.600 está no online 16.600 pelo linha eu tenho e já posso vender 16.600 uma 16.600 no linha duas 16.600 senhores alguém mais vendido 16.600 na sequência o lote 17 é um Renault Logan 2017 no 2018 Logan lote 17 eu inicio com 24.500 24.500 no Renault Logan lote 17 eu tenho 25 25.000 25.000 no Renault Logan eu tenho 25 25.500 25.500 eu lance 25.500 25.500 pelo Logan lote 17 eu tenho 25.500 e preciso evoluir pouca coisa a mais eu tenho 26 26.000 26.000 pelo Logan eu tenho 26 26.000 26.000 26.000 eu tenho uma oferta pelo Logan eu tenho 26.500 e preciso de apenas mais um lance para autorizar a venda 27.000 27.000 27.000 eu tenho obrigado e estou autorizado a venda para 27 27.000 no Logan já posso vender 27.000 uma 500 27.500 27.500 no Renault no Logan tem agora 28.500 28.500 eu tenho uma 28.500 pelo Logan duas 29 29.000 29.000 no Logan agora eu tenho 29.000 29.000 uma 29.000 no Logan duas 500 29.500 29.500 uma 29.500 duas 30 30.000 30.000 no Logan agora eu tenho 30 30.000 uma 30.000 duas 30.000 sofra vamos ao lote 18 Volkswagen Fox 1.6 2003 2014 Fox lote 18 eu inicio no Fox com 23.000 23.000 reais no Volkswagen Fox 1.6 2013 modelo 2014 um veículo com árvido direção funcionando na tela dos senhores eu tenho uma oferta para 23.500 23.500 pelo Fox eu tenho uma oferta 23.500 23.500 eu tenho agora 24 24.000 24.000 pelo Fox eu tenho uma oferta 24.500 24.500 24.500 pelo Fox eu tenho lote 18 eu tenho 25 25.000 eu tenho agora 25.500 e estou autorizado a venda 25.500 pelo Fox eu tenho e já posso vender 25.500 alguém mais 25.500 eu tenho 26 26.000 e 500 26.500 26.500 no Fox lote 18 eu tenho 26.500 agora 27 27.000 27 é o lance do Fox eu tenho 27.000 27.000 uma 27.000 reais do Fox duas 27.000 é a venda na sequência lote 19 um Chevrolet Prisma 1.4 MT LT 2017 modelo 2018 lote 19 eu inicio com 34.000 no Prisma 34.500 34.500 34.500 34.500 o lance é 35 35.500 35.500 36.000 36 no Prisma eu tenho 36.500 36.500 36.500 eu tenho 37 37.500 37.500 pelo Prisma eu tenho 37.500 37.500 38 38 38 38 38.000 eu tenho no Prisma eu tenho 38 38.000 uma 38.000 no Prisma duas 38.500 38.500 38.500 39 39.500 39.500 39.500 no Prisma 40 40.000 40.000 no lote 19 eu tenho o Chevrolet Prisma 1.4 eu tenho 40 40.000 40.000 40.000 no Prisma duas 500 40.500 40.500 pelo Prisma agora eu tenho 41 41.000 41.000 uma 41.000 no Prisma e 500 41.500 41.500 pelo lote 19 e uma 42 42.000 42.000 é o lance 42 42.000 uma 42.000 pelo Prisma duas 42.500 42.500 42.500 uma 43 43.000 43.000 no Prisma uma 43.000 pelo Prisma do lote 19 duas 43.500 43.500 44 44.000 44 44.000 no Prisma uma 44.000 pelo Prisma duas 44.000 é venda na sequência o lote número 20 é um Ford K S1.5 ano ano 2015 cá lote número 20 eu tenho uma oferta para 24.200 24.200 24.700 24.700 pelo Ford K S1.5 ano 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 2015 eu tenho 25.200 25.200 25.200 pelo Ford K eu tenho 25.200 25.200 25.200 25.200 eu tenho uma oferta pelo lote número 20 eu tenho 25.200 25.700 25.700 26.200 26.200 no Ford K eu tenho 26.200 26.200 26.200 26.700 é o lance 26.700 pelo Ford K eu tenho agora 26.700 26.700 26.700 26.700 no Ford K eu tenho alguma oferta precisa evoluir apenas mais um lance para poder vender preciso de mais uma oferta para liberar para venda alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 26.700 no lote número 20 26.700 pelo Ford K SE 1.5 sedã ano ano 2015 um veículo com ar em vidro direção está funcionando na tela dos senhores é o lote número 20 eu preciso evoluir apenas mais um lance alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 26.200 nesse Ford K algum interessado 27.200 obrigado 27.200 presencial eu tenho como oferta e estou autorizado a venda 27.200 uma 27.200 pelo Ford K duas 700 está no online 27.700 entrou oferta online 27.700 alguém mais 27.700 uma 27.700 pelo K duas 27.700 é venda nossa sequência lote 21 é um GM Corsa hatch max animal 2011 Corsa lote 21 eu inicio no Corsa com ofertas a partir de 15.100 começar com 15.100 nesse GM Corsa hatch max ano de modelo 2011 é o lote 21 eu preciso de ofertas superiores a 15.100 15.100 no Corsa eu tenho agora 15.600 15.600 pelo GM Corsa hatch max ano modelo 2011 é um veículo com ar vidro direção é o lote 21 do nosso ceilão está aí funcionando monitor dos senhores eu tenho uma oferta de 15.600 16.100 16.100 eu tenho uma oferta nesse GM Corsa e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 16.100 pelo lote 21 16.100 eu tenho alguma oferta vou pegar um lance condicional alguém mais tem interesse no Corsa 16.100 é o lance 600 16.600 16.600 16.600 16.600 senhores alguém mais última oportunidade alguém que se interessa fazer uma oferta superior a 16.600 pelo Corsa 16.600 condicional passamos ao lote 22 é o Nissan March Flex 2013 morou 2014 March lote 22 eu inicio no March com 18.900 18.900 18.900 eu tenho 19.400 19.400 19.400 19.400 pelo March eu tenho agora 19.000 vamos para 20.000 20.000 para liberar 20.600 20.600 pelo March eu tenho autorizado a venda por 20.600 20.600 20.600 20.600 no March eu tenho uma oferta autorizada a venda eu tenho agora 21.100 21.100 21.100 pelo Nissan March eu tenho 21.100 21.100 21.100 21.100 eu tenho 21.600 21.600 21.600 no Nissan March Flex 2013 modelo 2014 22.100 eu tenho 21.600 21.600 21.600 21.600 pelo Nissan March 2 21.000 22.100 22.100 22.100 agora no March eu tenho 22.100 22.100 uma 22.100 pelo March 2 22.100 senhores alguém mais sofrem passamos ao lote 23 é um Renault Fluence ano 2012 modelo 2013 Fluence eu inicio com 23.500 23.500 23.500 pelo Renault Fluence eu tenho 24 24.000 no presencial eu tenho 24.000 24.000 eu tenho uma oferta Renault Fluence 2012 modelo 2013 eu tenho uma oferta para 24 24 24 24 24 24 24 24 eu tenho uma oferta Renault Fluence lote 23 um veículo com ar vidro direção eu tenho agora 24.500 24.500 24.500 eu tenho uma oferta eu tenho 24.500 24.500 24.500 vão para 25.100 25.100 25.100 eu tenho uma oferta eu preciso de apenas uma oferta para autorizar a venda preciso de mais um lance para poder vender eu tenho 25.100 25.100 25.100 25.100 25.600 online pode ser 26.100 26.100 eu tenho aqui 26.100 eu tenho uma oferta 26.100 26.100 pelo Renault Fluence eu tenho 26.100 26.100 eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse no Fluence 26.100 uma 26.100 pelo Fluence duas 26.600 online 26.600 entrou online 26.600 pelo Fluence eu tenho agora 26.600 26.600 uma 26.600 no Fluence duas 26.600 alguém mais vendido online próximo lote é o 24 marrom da NXR 160 brose ESD ano 2021 brose lote 24 eu inicio com 15.300 15.300 na brose eu tenho agora 15.300 800 15.800 15.800 pela brose eu tenho agora 15.800 15.800 15.800 15.800 na brose lote 24 eu tenho alguma oferta 15.800 e estou autorizado a venda alguém mais sem interesse pela brose 15.800 uma 15.800 pela brose duas 15.800 é venda passamos vamos ao lote 25 Honda CG 150 ES ano modelo 2012 CG lote 25 eu inicio com 6.200 6.200 pela moto eu tenho uma oferta 6.200 na CG 6.200 é o lance alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 6.200 6.200 eu tenho autorizado a venda 6.200 uma 6.200 na CG duas 6.200 senhores alguém mais vendido 6.200 passamos ao lote 26 é um Peugeot partner furgão 2013 mudou 2014 Peugeot lote 26 eu inicio com 21.200 21.200 no Peugeot partner eu tenho alguma oferta 21.200 21.200 21.200 21.200 eu tenho alguma oferta nesse Peugeot e preciso evoluir pouca coisa mais para autorizar a venda alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 21.200 nesse Peugeot partner algum interessado 21.200 eu tenho alguma oferta eu vou pegar lance condicional alguém mais 21.200 condicional passamos ao lote 27 é um Fiat palio atrativo 1.0 2011 2012 palio lote 27 eu inicio com 18.100 18.100 no Peugeot eu tenho alguma oferta desculpe no palio eu tenho 18.100 18.100 18.100 18.100 eu tenho alguma oferta nesse Fiat palio atrativo 1.0 2011 modelo 2012 um veículo com ar vidro direção é o lote 27 eu tenho 18.100 autorizado a venda alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 18.100 600 eu tenho no online 18.600 eu lance online no palio eu tenho 18.600 18.600 uma 18.600 pelo palio duas 18.900 19.100 19.100 eu tenho agora 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 no palio duas 600 19.600 19.600 eu tenho agora 19.600 uma 19.600 duas 19.100 19.600 eu tenho uma oferta 13.200 alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 13.200 desse Ford Fiesta 13.200 eu tenho e preciso evoluir apenas mais um lance para poder vender 13.200 eu tenho alguma oferta mas ainda é condicional 13.700 13.700 presencial eu tenho no Fiesta 13.700 e estou autorizado a venda 13.700 pelo Fiesta eu tenho e já posso vender alguém mais sem interesse pelo Fiesta 13.700 uma 13.700 é o lote 28 duas 13.700 é a venda na sequência do lote 29 é um GM Prisma Max 2009 no 2010 Prisma lote 29 eu inicio no Prisma com ofertas superiores a 13.100 começar com 13.100 nesse GM Prisma Max 2009 modelo 2010 lote 29 nosso pregão eu preciso de ofertas superiores a 13.100 13.100 13.100 13.100 pelo Prisma eu tenho uma oferta 13.100 13.100 senhores alguém tem interesse fazer uma oferta superior a 13.100 nesse Prisma algo interessado não deixamos vamos agora ao lote número 30 o que é Picanto EX 1.0 ano e modelo 2008 Picanto lote 30 eu inicio com Picanto com 10.500 10.500 eu tenho uma forte 10.500 10.500 10.500 10.500 pelo Kia Picanto EX 1.0 ano e modelo 2008 é o lote número 30 do nosso pregão eu tenho 10.500 e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 10.500 esse Kia Picanto EX 1.0 L ano e modelo 2008 lote número 30 do nosso pregão é um veículo com ar vidro direção eu tenho uma oferta agora para 11.000 11.000 11.500 11.500 pelo Picanto eu tenho preciso de apenas mais um lance para autorizar a venda entrando mais uma oferta fica autorizada a venda do Picanto é o lote número 30 é um Kia Picanto EX 1.0 L ano e modelo 2008 um veículo com ar vidro direção eu tenho 11.500 mas ainda é condicional alguém tem interesse fazer alguma oferta superior 12.000 12.000 obrigado eu tenho autorizado a venda por 12 12.000 senhores alguém mais sem interesse nesse Picanto 12.000 uma 12.000 no Picanto duas 12.000 sofrendo passamos passamos agora o lote 31 um Peugeot 307 2006 modelo 2007 lote 31 eu inicio no Peugeot com 8.800 8.800 eu inicio nesse Peugeot 307 2006 modelo 2007 lote 31 no nosso pregão eu inicio com uma oferta para 8.800 8.800 8.800 8.800 é Peugeot 307 Fellini 2006 modelo 2007 é um veículo completo com ar vidro direção câmbio automático é o lote 31 eu tenho agora uma oferta para 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 eu tenho uma oferta no Peugeot e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda 9.300 eu tenho uma oferta nesse Peugeot 307 Fellini 2006 modelo 2007 lote 31 alguém tem 3 fazer alguma oferta superior a 9.300 9.800 9.800 agora pelo Peugeot eu tenho 9.800 9.800 9.800 9.800 eu tenho e preciso de pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais tem 3 nesse Peugeot 9.800 eu tenho vou pegar um lance condicional alguém mais 9.800 10.300 10.300 10.300 no Peugeot eu tenho agora 10.300 10.300 10.300 10.300 pelo Peugeot eu tenho e preciso de apenas mais um lance para autorizar a venda alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 10.300 esse Peugeot 307 Feline 10.300 eu tenho no condicional mas se entrar mais um lance fica autorizado a venda alguém se ter 10.300 condicional vamos vamos lá 32 é o Renault Sandero Life 2020 modelo 2021 Sandero lote 32 eu inicio no Sandero com 35.500 35.500 é Renault Sandero Life 2020 modelo 2021 veículo com ar vidro direção é o lote 32 e eu tenho uma oferta para 36.000 no Sandero 36.000 eu tenho alguma oferta agora pelo Sandero eu tenho 36.000 36.000 36.000 eu tenho alguma oferta e estou autorizado a venda não precisa evoluir ainda mais 36.500 esse ainda tem que evoluir mais 36.500 36.500 36.500 eu tenho 37.000 37.000 pelo Sandero eu tenho 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 pelo Sandero eu tenho alguma oferta mas precisa evoluir ainda mais 37.000 eu tenho alguma oferta pelo lote 32 eu tenho alguma oferta 37.500 37.500 37.500 37.500 eu tenho alguma oferta eu tenho 37.500 37.500 pelo Renault Sandero Life 2020 modelo 2021 um veículo com ar vidro direção é o lote 32 eu tenho uma oferta para 38.000 38 38 38 38 38 38 38 e 500 38 e 500 38 e 500 eu tenho 38 e 500 38 e 500 eu tenho alguma oferta Renault eu tenho 38 e 500 38.500 eu tenho uma oferta Renault Sandero Life eu tenho 39 39.000 39 39 39 39 e 500 39 500 39 500 39 500 39 e 500 eu tenho uma oferta eu tenho 39 e 500 39 e 500 39 e 500 no Renault Sandero Life eu tenho 40 40 40 40 40 40 mil Renault Sandero Life 2020 modelo 2021 eu tenho uma oferta para 40 mil 40 mil eu tenho preciso evoluir pouca coisa mais esse Sandero alguém mais se interessa fazer alguma oferta superior a 40 mil reais pelo lote 32 40 mil eu tenho eu vou pegar um lance condicional alguém mais 40 mil condicional na sequência do lote 33 é um Volkswagen Gol 1.0 2010 2011 gol loja 33 eu tenho uma oferta para 14 mil e 200 14 mil 200 eu tenho agora 14 700 eu tenho 15 mil 200 15 mil 200 eu tenho uma oferta 15 200 é seu 15 200 700 agora no online 15 700 online 16 200 16 mil 200 pelo Volkswagen Gol eu tenho 16 200 700 online 16 700 está no online 16 700 pelo Gol eu tenho 16 700 16 700 17 200 17 200 17 200 eu tenho agora pelo Gol 17 200 e estou autorizado a venda por 17 200 17 700 17 700 online 17 700 está no online uma 17 700 pelo Gol duas 17 mil e 700 é venda passamos passamos ao lote 34 Citroën C4 Palace 2011 Palace loge 34 eu inicio com esse C4 com 15 300 15 mil e 300 do Citroën C4 Palace ano e modelo 2011 eu começo com 15 mil e 300 15 300 15 300 15 mil e 300 no Citroën C4 Palace eu tenho 15 mil e 300 15 300 15 300 15 mil e 300 eu tenho uma oferta pelo loge 34 é um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático, veículo que está funcionando na tela dos senhores e eu preciso de ofertas superiores a 15 mil e 300 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 15 300 C4 Palace 15 800 15 mil e 800 15 800 15 800 15 mil e 800 pelo C4 Palace eu tenho agora 15 800 15 800 15 800 alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 15 800 16 300 16 300 16 300 pelo C4 eu tenho agora 16 300 16 300 senhores alguém mais 16 300 eu tenho preciso evoluir pouca coisa mais alguém mais tem interesse no C4 16 300 condicional nossa conheço 35 é um Fiat Palio Fire 2014 mandou 2015 Palio 35 eu tenho uma oferta inicial para 18 mil 18 mil reais nesse Fiat Palio Fire 14 15 lote 35 do nosso ceilão eu tenho uma oferta inicial para 18 mil 18 mil 18 mil reais eu tenho como oferta no Fiat Palio eu tenho 18 18 18 18 18 mil no Palio eu tenho uma oferta e preciso de apenas mais uma oferta para autorizar a venda do Palio 18 500 obrigado eu tenho 18 500 18 500 18 500 18 500 pelo Palio eu tenho autorizado a venda por 18 500 alguém mais 100 pelo 35 eu tenho agora 19 19 mil 19 mil reais no Palio uma 19 mil pelo 35 duas 19 500 19 mil e 500 eu tenho agora 19 mil e 500 19 mil e 500 uma 19 mil e 500 20 20 mil 20 mil no Palio uma 20 mil reais pelo Palio 35 duas 20 mil e 500 20 500 20 mil e 500 eu tenho uma oferta agora 20 500 21 21 mil 21 mil tem uma oferta no Palio 21 21 mil uma 21 mil pelo Palio 35 duas 500 21 e 500 21 mil e 500 uma 21 mil e 500 no Palio duas 21 mil e 500 alguém mais vendido 21 e 500 passamos a lote 36 é um Toyota Etios 2019 mandou 2020 Etios lote 36 eu inicio no Etios como oferta para 32 mil e 800 32 e 800 32 mil e 800 nesse Toyota Etios HB 2019 mandou 2020 lote 36 nosso pregão é um veículo com ar vidro direção eu tenho uma oferta para 33 mil e 300 33 e 300 pelo Etios eu tenho agora 33 e 33 e 300 33 e 33 e 33 e 300 senhores 33 mil e 800 33 e 33 mil e 800 eu tenho 34 e 300 34 mil e 300 agora eu tenho 34 e 300 34 mil e 300 alguém mais 34 e 800 34 mil e 800 pelo Etios eu tenho eu preciso evoluir pouca coisa mais para autorizar a venda alguém mais se interessa eu tenho 35 e 300 35 e 300 eu lance no Etios lote 36 eu tenho 35 e 300 35 mil e 300 alguém mais se interessa pelo Etios lote 36 35 e 300 eu tenho alguma oferta vou pegar um lance condicional eu tenho 35 e 800 35 e 800 35 e 36 e 300 36 mil e 300 no Etios eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender preciso de mais um lance para autorizar a venda obrigado eu tenho confirmado 36 e 800 36 e 800 no Etios eu tenho e já posso vender por 36 800 36 mil e 800 uma 36 mil e 800 pelo Etios duas 37 300 37 mil e 300 no lado 36 eu tenho 37 300 37 300 humano 37 300 no Etios duas 37 mil e 300 é venda próximo lote 37 volkswagen go 1.0 no modelo 2007 gol lote 37 eu inicio no gol com ofertas a partir de 5 800 5 800 5800 volkswagen go 1.0 ano em modelo 2007 eu preciso de ofertas superiores a 5 mil e 800 5800 5800 5800 é volkswagen gol 1.0 ano em modelo 2007 é o lote número 37 do nosso pregão e eu preciso de ofertas superiores a 5 mil e 800 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 5 mil e 800 esse gol lote 37 algum interessado algum lance 6 e 300 está no online 6 mil e 300 a lance online eu tenho 6 e 300 6 e 300 6 300 6 mil e 300 pelo lote 37 eu tenho alguma oferta eu preciso evoluir pouca coisa mais para autorizar a venda alguém mais sem interesse pelo lote 37 6 mil e 300 eu tenho uma oferta condicional alguém mais 6 mil e 300 condicional passamos ao lote 38 um Fiat 1 1 1.4 2011 modelos 2012 1 lote 38 eu inicio com 18 e 200 18 mil e 200 no Fiat 1 tem alguma oferta 18 mil e 200 18 200 18 200 18 200 pelo 1 eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 18 200 pelo lote 38 700 18 700 eu tenho uma oferta agora 18 700 18 mil e 700 19 200 19 mil e 200 19 mil e 200 no lote 38 uma 19 mil e 200 pelo lote 38 duas 19 200 no 1 alguém mais 700 19 700 19 700 eu tenho agora 19 700 19 700 uma 19 mil e 700 no 1 2 19 mil e 700 é venda vamos ao lote 39 um chevro less celta 1.0 lt 2011 2012 celta lote 39 eu inicio no celta com 16 mil e 800 16 e 800 16 e 800 pelo chevro less celta 1.0 eu tenho 16 e 800 16 mil e 800 no celta eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse pelo celta 16 e 800 uma 16 e 800 no celta duas 17 mil e 300 17 300 17 300 pelo celta eu tenho 17 300 17 mil e 300 uma 17 mil e 300 no celta duas 17 mil e 300 é venda vamos ao lote 40 um citroen c3 flex 2007 mudou 2008 c3 lote 40 eu inicio com 9 700 no c3 9 mil e 700 pelo citroen c3 flex 2007 mudou 2008 lote 40 um veículo com ar vidro direção eu tenho 9 mil e 700 e estou autorizado a venda alguém mais se interessa no c3 10 e 200 10 mil e 200 eu tenho online 10 e 200 10 mil e 200 pelo citroen uma 10 mil e 200 pelo c3 duas 700 10 e 700 10 mil e 700 eu tenho 11 e 200 11 mil e 200 eu tenho agora 700 11 700 11 mil e 700 uma 11 700 no citroen duas 11 mil e 700 é a venda vamos ao lote 41 Fiat doblou ELX 1.8 flex 2007 modelo 2008 doblou lote 41 eu inicio no doblou com 12 mil e 600 12 mil e 600 pelo doblou ELX 1.8 flex 2007 modelo 2008 lote 41 do nosso leilão é um veículo com ar vidro direção eu tenho uma oferta para 13 mil e 100 13 mil e 100 no doblou senhores alguém tem três fazer alguma oferta superior a 13 mil e 100 eu tenho uma oferta preciso evoluir pouca coisa mais para autorizar a venda alguém tem três fazer alguma oferta superior a 13 mil e 100 nesse Fiat doblou ELX 1.8 flex 2007 modelo 2008 um veículo com ar vidro direção 13 mil e 100 é o lance alguém mais tem interesse 13 mil e 100 condicional passamos ao lote 42 no Ford Fiesta flex 2006 2007 Fiesta lote 42 eu inicio no Fiesta com 8700 8700 no Ford Fiesta flex 2006 2007 lote 42 nós pregamos eu tenho agora 9200 9200 9200 9200 pelo Fiesta lote 42 eu tenho alguma oferta 9200 9200 eu tenho autorizado a venda alguém mais tem interesse do lote 42 9200 uma 9200 eu tenho 700 9700 9700 agora eu tenho 9700 9700 uma 9700 lance 10200 10200 presencial 10200 pelo Fiesta eu tenho agora 10200 10200 uma 10200 pelo Fiesta duas 10200 700 online 10700 entre o lance online eu tenho 10700 10700 uma 10700 no Fiesta duas 10700 é venda na sequência lote 43 Fiat Uno Mille Fireflex 2006 modelo 2007 Uno lote 43 eu inicio no Uno com 6400 6400 eu lance no Fiat Uno eu tenho 6400 6400 6400 6400 eu tenho preciso evoluir pouca coisa mais nesse Fiat Uno o lance é 6400 alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 6400 Uno 6400 eu tenho alguma oferta vou pegar o lance condicional alguém mais 6400 condicional na sequência lote 44 foi retirado passamos a lote 45 lote 45 com Fiat estilo Sporting Flex 2008 modelo 2009 estilo lote 45 eu inicio com 11600 11600 nesse Fiat estilo Sporting Flex 2008 modelo 2009 lote 45 no nosso leilão eu tenho uma oferta para 11600 11600 eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse pelo estilo 11600 11600 pelo estilo 2 11600 é venda passamos ao lote 46 é um Citroën é um C4 ano modelo 2011 C4 lote 46 eu inicio nesse C4 com ofertas a partir de 13300 800 13800 está no online eu tenho uma oferta para 13800 eu tenho 14200 pode ser 14800 eu tenho lá 14800 14800 15300 15800 15800 16300 16800 16800 eu tenho aqui 16800 16800 eu tenho 17300 17800 17800 17800 pelo Citroën eu tenho autorizado a venda de 18300 18300 18300 pelo Citroën eu tenho e já posso vender 18300 uma 18300 pelo Citroën duas 18300 alguém mais? sou forte na sequência do lote 47 é um Ford K flex anual do 2010 K lote 47 eu inicio no Ford K com 11300 11300 11300 11300 é Ford K flex anual do 2010 a lote 47 nosso pregão eu tenho uma oferta de 11300 11300 alguém tem interesse fazer alguma faixa superior a 11300 esse Ford K flex 11300 eu tenho vou pegar um lance condicional alguém mais se interessa pelo lote 47 algum interessado 11300 condicional vamos ao lote 48 um GM Vectra Sedan Elite 2005 2006 Vectra lote 48 eu inicio com 16 mil 16 mil reais eu tenho no GM Vectra Sedan Elite 2005 2006 um veículo completo com ar vidro direção câmbio automático é lote 48 nosso pregão e eu tenho agora uma oferta para 16500 16500 pelo Vectra eu tenho como oferta eu preciso de mais uma oferta para liberar para a venda 16500 ainda é condicional mas se entrar mais um lance fica autorizado a venda desse Vectra é o lote 48 GM Vectra Sedan Elite 2005 modelo 2006 um veículo completo com ar vidro direção câmbio automático e eu preciso de apenas mais uma oferta para poder vender alguém mais se interessa nesse Vectra 16500 é o lance alguém mais 16500 condicional a sequência lote 49 é um Fiat Uno Miri Fireflex 2007 mandou 2008 Uno lote 49 eu inicio no Uno com ofertas a partir de 6100 6100 nesse Fiat Uno Miri Fireflex 6600 entrou online 700 7100 presencial 7100 no Fiat Uno lote 49 eu tenho 700 7100 pelo Uno eu tenho preciso de mais umas 7600 7600 presencial 7600 7600 no Fiat Uno Miri Fireflex eu tenho autorizado a venda 7800 8100 8100 no Fiat Uno agora eu tenho 8100 8100 alguém mais 8100 uma 8100 no Fiat Uno duas 8100 8100 é só por favor na sequência lote 50 lote 50 Ford Fiesta Flex 2010 Renault 2011 Fiesta lote 50 eu inicio com 12.600 12.600 pelo Fiesta o lance é 12.600 12.600 12.600 13.100 13.100 presencial no Fiesta lote 50 eu tenho 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 senhores alguém mais 13.100 eu tenho uma oferta autorizada a venda alguém mais se interessa no Fiesta 600 online 13.600 é online 13.600 13.600 13.600 pelo Fiesta lance online uma 13.600 no Fiesta duas 13.100 13.600 14.100 14.100 pelo lote 50 lance presencial 14.100 14.100 14.100 14.100 uma 14.100 pelo Fiesta duas 14.100 é venda passamos ao lote 51 é um GM Corsa Sedan Premium 2009 modelo 2010 Corsa Sedan Premium lote 51 eu inicio no Corsa com ofertas a partir de 16.300 16.300 16.300 16.300 pelo Corsa eu tenho 16.300 alguém mais se interesse fazer alguma oferta superior a 16.300 no Corsa 16.300 eu tenho já posso vender alguém mais se interessa pelo lote 51 16.300 uma 16.300 no Corsa duas 16.300 alguém mais é venda na sequência do lote 52 Peugeot 307 Sedan 2006 pelo 2007 Peugeot lote 52 eu inicio nesse Peugeot com 7.400 7.400 no Peugeot eu tenho como oferta 7.400 7.400 7.400 é Peugeot 307 Sedan 2006 modelo 2007 é o lote 52 nosso leilão é um veículo com ar vidro direção e eu preciso de ofertas superiores a 7.400 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 7.400 7.900 é o lance agora 7.900 7.900 7.900 7.900 pelo Peugeot eu tenho preciso evoluir pouca coisa a mais 7.900 eu tenho no lote 52 8.400 8.400 pelo Peugeot 307 eu tenho e agora preciso de apenas mais um lance para poder vender preciso de apenas mais uma oferta para autorizar a venda 8.900 obrigado eu tenho confirmado 8.900 no online 8.900 é lance online eu tenho alguma oferta 8.900 e estou autorizado a venda 8.900 alguém mais 8.900 uma 8.900 no Peugeot duas 8.900 vendido online próximo lote 53 é o Renault Quid outside 2019 2020 Quid lote 53 eu inicio no Quid com 35.000 35.000 pelo Quid eu tenho uma oferta eu tenho 35 35 35 35 35 35 mil eu tenho uma oferta nesse Quid eu tenho uma oferta de 35.000 35 35 35 35 35 mil no Quid eu tenho mas preciso evoluir ainda mais 35 e 500 35 mil e 500 pelo Quid eu tenho uma oferta eu tenho 35 e 500 35 500 35 500 35 mil e 500 é a Renault Quid outsider 2019 modelo 2020 lote 53 nosso pregão é um veículo com ar vidro e direção eu tenho 35 mil e 500 mas ainda preciso evoluir mais 35 e 500 é o lance no Quid alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 35 5 mil e 500 35 e 500 ainda é condicional alguém mais tem interesse no Quid algum interessado 36 36 mil 36 pelo Quid eu tenho agora 36 mil 36 36 36 36 36 mil alguém mais 500 36 e 500 36 mil e 500 pelo Quid agora eu tenho 36 e 500 36 e 500 36 e 500 36 e 500 eu tenho preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais sem interesse no Quid 37 é o lance 37 37 eu tenho alguma oferta pelo Quid eu tenho 37 37 mil alguém mais 37 mil condicional passamos agora o lote 54 é um Ford KSE 1.5 sedã 17 18 Ford K lote 54 eu inicio com 24 mil e 200 esse Ford K 24 e 700 também tem 24 mil e 700 eu tenho no Ford K eu tenho 25 e 200 26 e 200 também tenho 26 mil e 200 no Ford K eu tenho agora como oferta 26 e 200 e já posso vender 26 e 700 é o lance pelo lote 54 eu tenho 26 e 700 27 e 200 27 700 27 700 27 mil e 700 no Ford K eu tenho 27 700 o lance é 28 e 200 28 mil e 200 28 e 700 29 e 200 29 e 200 29 e 200 no Ford K eu tenho 29 e 700 29 e 700 alguém mais 30 e 200 30 e 200 30 e 200 37 30 mil e 700 alguém mais 30 e 200 e 200 pelo Ford K eu tenho agora 31 e 200 31 e 200 uma 31 e 200 no Ford K eu tenho 700 31 e 700 31 e 700 uma 31 e 700 eu tenho 32 e 200 32 e 200 no Ford K eu tenho 32 e 200 32 e 200 uma 700 32 e 700 32 e 700 pelo Ford K eu tenho 32 e 700 32 e 700 uma 32 e 700 no Ford K duas 33 e 200 33 e 200 33 e 200 no Ford K eu tenho 33 e 200 33 e 200 uma 33 e 200 no Ford K duas 33 e 200 é venda vamos ao lote 55 é um Renault Sandero ano morreu 2009 Sandero loja 55 eu inicio no Sandero com 12 e 700 12 e 700 pelo Renault Sandero loja 55 um veículo com ar e vida de direção eu tenho uma oferta para 13 e 200 13 e 200 13 e 200 13 e 200 pelo Renault Sandero eu tenho autorizado a venda por 13 e 200 alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 13 e 200 pelo lote 55 13 e 200 uma 700 13 e 700 13 e 700 13 e 700 14 mil e 200 14 e 200 14 e 200 agora eu tenho no Sandero 14 e 200 14 14 e 200 14 e 200 pelo Sandero duas 14 e 200 sofá na sequência o lote 56 volkswagen gol 1.0 2007 modelo 2008 eu tenho uma oferta para 5.900 5.900 no gol lote 56 eu tenho 6.400 6.400 eu tenho 6.400 6.400 eu tenho alguma oferta eu tenho 6.400 6.400 pelo gol lote 56 eu tenho uma oferta autorizada a venda 6.900 6.900 agora eu tenho 6.900 6.900 alguém mais 6.900 uma 7.400 online agora 7.400 é lance online 7.400 eu tenho 900 7.900 7.900 7.900 7.900 uma 8.400 8.400 8.400 online eu tenho 8.400 8.400 uma 8.400 duas 8.400 vendido online na sequência eu preciso eu preciso de apenas mais uma oferta para autorizar a venda 14.300 eu tenho uma oferta nesse chevrolet classe que ls 2010 mandou 2011 é o lote 57 nosso pregão eu tenho uma oferta para 14.300 e preciso evoluir apenas mais um lance 14.300 alguém mais 14.300 condicional na sequência do lote 58 um Citroën Picasso GLXF 2009 valeu 2010 Picasso lote 58 eu inicio nesse Picasso com ofertas a partir de 7.900 começa com 7.900 nesse Citroën Picasso GLXF 2009 valeu 2010 um veículo com ar vidro direção é o lote 58 e o preço de ofertas superiores a 7.900 7.900 7.900 7.900 pelo Picasso senhores alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 7.900 nesse Citroën algum interessado deixamos em aberto passamos ao lote 59 é um Fiat Fiorino Flex Furgão ano modelo 2013 Fiorino lote 59 eu inicio com ofertas a partir de 16.900 16.900 pela Fiat Fiorino flex Furgão ano modelo 2013 lote 59 e eu preciso de ofertas superiores a 16.900 16.900 16.900 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 16.900 nessa Fiat Fiorino algum interessado lote 59 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior 17.400 17.400 na Fiorino eu tenho alguma oferta 17.400 alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 17.400 na Fiorino algum interessado 17.400 condicional na sequência lote 60 um Peugeot 206 SW ano 2006 modelo 2007 Peugeot lote 60 eu inicio no Peugeot com 5.300 5.300 pelo Peugeot 206 SW 2006 modelo 2007 eu inicio com 5.300 5.300 pelo lote 60 eu tenho 5.300 5.300 é o lance senhores alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 5.300 Peugeot 206 SW algum interessado 5.300 é o lance alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 5.300 lote 60 deixamos aberto passamos ao lote 61 fio estilo flex 2007 modelo 2008 estilo lote 61 eu inicio no estilo com ofertas a partir de 10.100 10.100 no fio estilo flex 2006 modelo 2007 um veículo com ar vidro direção é o lote 61 eu tenho 10.100 10.600 online 11.100 pode ser não 10.600 tá no online 10.600 eu tenho como oferta 10.600 10.600 10.600 10.600 alguém mais 11.100 11.100 11.100 eu tenho presencial no estilo eu tenho 11.100 11.100 11.100 11.100 uma 11.100 no estilo duas 11.100 sua oferta na sequência lote 62 é um Ford K Flex 2010 2011 K lote 62 eu inicio no K com 11.700 11.700 11.700 11.700 eu tenho uma oferta eu tenho 11.700 11.700 eu tenho uma oferta pelo Ford K Flex 2010 modelo 2011 é o lote 62 eu tenho uma oferta para 11.700 e eu preciso evoluir pouca coisa mais alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 11.700 nesse Ford K algum interessado 11.700 condicional passamos ao lote 63 é um Peugeot 207 Passion XRS 2010 modelo 2011 Peugeot lote 63 eu inicio com 9.900 9.900 eu tenho uma oferta nesse Peugeot eu tenho uma oferta 10.400 10.400 10.400 10.400 eu tenho uma oferta nesse Peugeot 207 eu tenho 10.400 10.400 pelo Peugeot eu tenho autorizado a venda alguém mais sem teresse fazer alguma oferta superior 10.400 pelo lote 63 10.400 uma 11.900 eu tenho agora 11.900 pelo Peugeot 207 eu tenho 11.900 11.900 11.900 11.900 uma 11.900 do Peugeot duas 12.400 12.400 eu tenho 12.900 12.900 alguém mais 12.900 uma 12.900 pelo Peugeot duas 12.900 é venda passamos ao lote 64 um Renault Clio 2007 2008 Clio lote 64 eu tenho uma oferta para 8.300 8.300 no Renault Clio lote 64 eu tenho 8.300 8.300 8.300 8.300 alguém mais 8.800 8.800 no Clio presencial eu tenho 8.800 8.800 8.800 é o lance alguém mais tem 3 8.800 uma 8.800 no Renault Clio lote 64 duas 8.800 é venda passamos passamos ao lote 65 é um Volkswagen Gol 1.0 2010 modelo 2011 Gol lote 65 eu tenho 14.700 14.700 14.700 14.700 pelo Volkswagen Gol 1.0 2010 modelo 2011 é o lote 65 eu tenho 15.200 15.200 no presencial 15.200 ao lote 65 eu tenho 15.200 15.200 15.200 15.200 eu tenho e vou vender 15.200 uma 15.700 no online 15.700 está no online 15.700 alguém mais 15.700 uma 15.700 no online duas 16.200 16.200 16.200 uma 16.200 no Volkswagen Gol 1.0 duas 16.200 é venda na sequência o lote 66 é marrom da CG 160 fã 2021 modelo 2022 CG lote 66 eu inicio na CG com 12.300 12.300 12.300 na CG eu tenho 12.300 12.300 12.300 12.300 eu tenho pela CG e estou autorizado a venda 12.300 12.300 uma 12.300 na CG 2 12.300 é venda passamos ao lote 67 uma Yamaha YS150 phaser SED 2020 modelo 2021 phaser lote 67 eu inicio com 10.900 10.900 11.400 online 11.400 11.400 11.400 11.400 na Yamaha 150 phaser SED 2020 modelo 2021 eu tenho uma oferta 11.400 11.400 uma 11.400 na Yamaha duas 11.400 é venda vamos ao lote 68 um Volkswagen Gol 1.0 modelo ano 2008 modelo 2009 Gol lote 68 eu tenho 13.200 13.200 13.200 13.200 no Volkswagen Gol eu tenho como oferta e estou autorizado a venda por 13.200 alguém mais se interessa pelo Gol 13.700 13.700 13.700 14.200 14.200 14.200 pelo Gol alguém mais 14.200 uma 14.200 no Gol duas 14.700 online 14.700 14.700 tá no online 14.700 uma 14.700 pelo Gol duas 14.700 vendido vamos ao lote 69 é um Audi A3 1.8 ano modelo 2002 Audi lote 69 eu inicio no Audi com ofertas a partir de 6.300 6.300 no Audi A3 1.8 ano modelo 2002 é o lote 69 e eu preciso de ofertas superiores a 6.300 6.300 pelo Audi eu tenho uma oferta que tenho 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 senhores alguém mais tem interesse 6.300 é o lance pelo A3 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 6.300 nesse Audi A3 algo interessado deixamos a verga passamos ao lote 70 é um Fiat Uno Mili Fireflex ano 2006 mandou 2007 o Uno lote 70 eu inicio no Uno com ofertas a partir de 6.000 reais 6.000 6.000 reais no Fiat Uno Mili Fireflex 2006 mandou 2007 é o lote 70 do nosso leilão e eu preciso de ofertas superiores a 6.000 reais alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 6.000 nesse Fiat Uno algum interessado deixamos ver vamos ao lote 71 é um Renault Kwid Zen 2020 mandou 2021 Kwid lote 71 eu inicio no Kwid com 37.000 37.500 pelo Kwid o lance é 37.500 37.500 37.500 eu tenho agora 38 38.000 pelo Kwid o lance é 38.500 38.500 38.500 39.000 39.000 no Kwid lote 71 eu tenho 39 é Renault Kwid Zen 2020 mandou 2021 um veículo com ar vidro direção 39.000 eu tenho alguma oferta e preciso de pouca coisa mas eu tenho 39.500 e estou autorizado a venda 39.500 eu tenho pelo Kwid e estou autorizado a venda 39.500 39.500 eu tenho 40 40.000 40.000 no Kwid eu tenho 40 40.000 reais uma 40.000 no Kwid duas 40.000 e 500 40.500 40.500 pelo Kwid eu tenho 40 e 500 40.000 e 500 uma 41 41 no Kwid eu tenho 41 41.000 uma 41.000 pelo Kwid lote 71 duas 41.000 é venda senhores vou retornar a pregão lote número 70 é um Fiat Uno Mili Fariflex 2006 modelo 2007 eu tenho uma oferta nesse Fiat Uno Mili para 6.500 6.500 atenção lote 70 retornando a pregão alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 6.500 desse Fiat Uno algum interessado 6.500 condicional voltando a sequência lote 72 Ford Fiesta ponto 6 Flex 2007 modelo 2008 Fiesta Flex lote 72 eu inicio com 10.000 começar com 10.000 é Ford Fiesta 1.6 Flex 2007 modelo 2008 10.500 10.500 pelo lote 72 é Ford Fiesta 1.6 Flex 2007 modelo 2008 eu tenho 10.500 10.500 10.500 10.500 no Ford Fiesta eu preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 10.500 no Fiesta algum interessado 10.500 condicional próximo lote 73 GM Classic Life 2005 modelo 2006 Classic lote 73 eu inicio no Classic com 6.800 GM Classic Life 2005 modelo 2006 eu tenho 6.800 pelo lote 73 6.800 eu tenho 7.300 7.300 no presencial eu tenho com oferta 7.300 7.300 7.300 7.300 pelo Classic eu tenho autorizado a venda alguém mais tem interesse 7.300 uma 7.300 pelo Classic duas 800 entrou online 7.800 entrou oferta online 7.800 7.800 8.300 8.300 no presencial eu tenho 8.300 8.300 do Classic uma 8.300 duas 8.300 sofra próximo lote 74 é uma Honda Civic EXS Flex ano e modelo 2009 eu inicio no Civic com 36.100 36.100 no Honda Civic lote 74 eu tenho 36.100 36.100 pelo Civic eu tenho autorizado a venda alguém mais tem interesse pelo Honda 600 36.600 eu tenho no presencial 36.600 37.100 no online 37.100 é lance online 37.100 uma 37.100 pelo Civic duas 37.100 online vendido passamos ao lote 75 é Renault Sandero Stepway é número 2010 Sandero lote 75 eu inicio no Sandero com ofertas a partir de 20.300 20.300 pelos Renault Sandero Stepway eu tenho 20.300 20.300 eu tenho 20.800 no online 20.800 é o lance 20.800 20.800 20.800 no lote 75 eu tenho 20.800 21.300 21.300 pelos Sandero os senhores alguém mais 21.800 online 22.300 22.300 agora eu tenho 22.300 800 pode ser 800 senhor pode ser 22.800 22.300 23.300 está no online 23.300 eu tenho no online 23.300 23.300 23.300 é lance online 23.300 uma 23.300 pelo Sandero duas 23.300 é lance online passamos ao lote 76 é um Peugeot 207 SW XR 2012 modelo 2013 Peugeot lote 76 eu inicio no Peugeot com ofertas com ofertas a partir de 10.700 10.700 do Peugeot 207 SW XR 2012 modelo 2013 eu preciso de ofertas superiores a 10.700 pelo lote 76 10.700 10.700 10.700 no Peugeot 207 SW alguém tem 3 fazer alguma oferta superior a 10.700 11.200 do lote 76 eu tenho agora 11.200 11.200 11.200 11.200 eu tenho alguma oferta pelo Peugeot 207 SW alguém tem 3 fazer alguma oferta superior a 11.200 nesse Peugeot 11.200 eu tenho vou pegar um lance condicional alguém mais 11.200 condicional passamos ao lote 77 um Volkswagen SAVERO 1.6 2010 Marulio 2011 SAVERO lote 77 eu começo na SAVERO com 22.700 22.700 na SAVERO lote 77 nosso pregão eu tenho uma oferta para 22.700 eu preciso de apenas mais um lance para poder vender 22.700 na SAVERO eu tenho eu preciso de mais uma oferta para liberar para a venda alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 22.700 na SAVERO algum interessado 22.700 eu tenho mas preciso subir uma oferta alguém mais se interessa pelo lote 77 22.700 é o lance alguém mais 22.700 condicional passamos lote 78 um Citroën C4 Palace GLM 2007 modelo 2008 C4 Palace lote 78 eu inicio com 8.400 8.400 8.400 Citroën C4 Palace eu tenho 8.400 8.400 eu tenho 8.900 8.900 agora presencial eu tenho 8.900 8.900 eu tenho uma oferta Citroën C4 Palace 2007 modelo 2008 é o lote 78 do nosso leilão é um veículo com ar vidro de direção e eu tenho uma oferta para 8.900 8.900 8.900 alguém mais se interesse fazer alguma oferta superior a 8.900 desse Citroën algum interessado 8.900 condicional na sequência do lote 79 a Ford Fiesta 2003 modelo 2004 Fiesta eu inicio no Fiesta com 8.500 8.500 pelo lote 79 eu tenho 8.500 8.500 8.500 8.500 no Fiesta eu tenho estou autorizado a venda agora por 9 9.000 no Fiesta eu tenho já posso vender por 9.000 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 1 9.500 no Fiesta 2 9.500 10 10.000 10.000 10.000 eu tenho no Fiesta 10 10.000 1 10.000 pelo Fiesta 2 10.000 10.500 10.500 10.500 alguém mais 10.500 uma 10.500 2 10.500 é venda passamos ao lote 80 temos uma sucata sem documentos GM Classic Life 2004 modelo 2005 sempre lembrando que a venda de sucatas é exclusiva para empresas cadastradas junto ao Detran sucata do lote 80 eu me ensino essa sucata com ofertas a partir de 2.500 2.500 eu começo eu começo sucata GM Classic Life 2004 modelo 2005 é o lote 80 do nosso pregão e eu preciso de ofertas superiores a 2.500 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 2.500 nessa sucata do Classic algum interessado deixamos em aberto passamos agora o lote 81 temos outra sucata sem documentos agora do Volkswagen Gol 1.0 ano e modelo 2008 sucata do Gol eu inicio na sucata do Gol com ofertas a partir de 3.000 vamos começar com 3.000 3.000 pela sucata do Gol começa com 3 3.000 3.000 3.000 3.000 pela sucata do Gol se alguém tem 3 fazer uma oferta superior a 3.000 na sucata ele chegou algum interessado deixamos em aberto passamos ao lote 82 é um Renault Sandero ano 2008 modelo 2009 Sandero lote 82 eu inicio com 14.100 no Sandero 600 15.100 15.100 15.100 15.100 pelo Sandero presencial 15.100 15.100 eu tenho no Sandero eu tenho 15.100 15.100 uma 15.600 online 15.600 eu tenho 16.100 16.100 no Renault Sandero lote 82 eu tenho 16.100 16.600 16.600 16.600 online 17.100 17.100 online 17.100 é lance online 17.100 alguém mais 17.100 600 17.600 17.600 no Sandero uma 17.600 duas 18.100 18.100 pelo Sandero eu tenho 18.100 18.100 uma 18.100 pelo Sandero duas 18.100 é venda vamos ao lote 83 é Chevrolet Classic LS 2013 modelo 2014 Classic lote 83 eu inicio no Classic com 11.300 11.300 é Chevrolet Classic LS 2013 modelo 2014 lote 83 do nosso pregão um veículo com ar vidro direção e eu inicio com 11.300 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 11.300 Chevrolet Classic lote 83 do nosso pregão algum interessado eu preciso de ofertas superiores a 11.300 alguém tem interesse deixa eu ver passamos ao lote 84 é um Fiat Uno Millifar Ani Modelo 2008 lote 84 eu tenho 9.400 como oferta 9.400 9.400 9.400 lote 84 eu tenho 9.400 9.400 pelo Fiat Uno senhores alguém mais tem interesse 9.400 uma 9.400 no Fiat Uno duas 9.900 9.900 a lance online eu tenho 9.900 9.900 eu tenho alguma oferta e vou vender 9.900 uma 9.900 pelo Fiat Uno duas 10.400 10.400 pelo lote 84 eu tenho agora 10.400 10.400 uma 10.400 pelo Fiat Uno duas 10.400 é venda passamos passamos agora lote 85 é GM é GM Meriva Max 2011 modelo 2012 Meriva lote 85 eu inicio na Meriva com ofertas a partir de 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 no GM Meriva Max 2011 modelo 2012 lote 85 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 11.300 nessa Meriva algum interessado deixamos em aberto passamos o lote 86 Fiat Línea HLX 1.9 Dual 2009 modelo 2010 Línea lote 86 eu inicio no Línea com 14.600 14.600 no Fiat Línea o lance agora 14.600 14.600 14.600 14.600 eu tenho no Línea e preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior 15.100 15.100 pelo lote 86 eu tenho agora 15.100 15.100 15.100 15.100 pelo Línea alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 15.100 nesse lote 86 15.600 agora o lance no Línea eu tenho como oferta 15.600 e preciso de mais uma oferta para poder vender se entrar mais um lance fica autorizado a venda do lote 86 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 15.600 15.600 pelo Línea ainda é condicional mas se entrar mais um lance fica autorizado a venda alguém mais tem interesse pelo lote 86 algum interessado 16.100 16.100 no presencial eu tenho como oferta obrigado e estou autorizado a venda 16.100 no Línea uma 16.100 pelo lote 86 duas 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 duas 16.600 16.600 é venda vamos ao lote 87 é Volkswagen 1.0 2009 2010 gol lote 87 eu tenho uma oferta vamos começar com 8.900 8.900 pelo Volkswagen gol 1.0 2009 modelo 2010 é o lote 87 nosso leilão e eu preciso de ofertas superiores a 8.900 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 8.900 desse Volkswagen Gol 1.0 2009 modelo 2010 alguma oferta superior a 8.900 senhores algum interessado não deixamos em aberto vamos ao lote 88 foi retirado o leilão passamos ao lote 89 89 lote 89 é um Renault Clio 2008 modelo 2009 Clio lote 89 eu inicio no Clio com ofertas a partir de 5.600 começar com 5.600 6.100 está no online pode ser 6.600 6.600 6.600 no presencial eu tenho 6.600 6.600 no Renault Clio 2008 modelo 2009 lote 89 no nosso leilão 6.600 eu tenho mas eu preciso de mais uma oferta se entrar mais um lance no Clio fica autorizado a venda alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 6.600 6.600 eu tenho com oferta alguém mais 7.100 7.100 pelo Clio eu tenho 7.100 7.100 eu tenho autorizado a venda 7.100 7.100 7.100 7.100 senhores alguém mais 7.100 no Clio uma 600 7.600 7.600 pelo Clio lote 89 uma 7.600 no Clio duas 7.600 sofre 27 na sequência o lote 90 é um Volkswagen 1.0 2008 modelo 2009 Gol lote 90 eu preciso de ofertas superiores a 7.000 reais 7.000 nesse Gol 1.0 G4 2008 modelo 2009 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 7.000 reais esse Gol lote 90 alguma oferta superior a 7.000 não deixamos em aberto vamos ao lote 91 Peugeot 207 HBXR S 2010 modelo 2011 Peugeot lote 91 eu vamos começar vamos começar começar com 5.800 5.800 Peugeot 207 HBXR S 2010 2011 lote 91 eu preciso de ofertas superiores a 5.800 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 5.800 nesse Peugeot lote 91 um veículo com ar vidro direção é um Peugeot 207 HBXR S 2010 mandou 2011 eu tenho 6.300 6.300 pelo Peugeot lote 91 eu tenho 6.300 6.300 6.300 6.300 senhores alguém mais tem interesse nesse Peugeot 6.300 eu tenho alguma oferta eu vou pegar um lance condicional alguém mais 6.300 condicional na sequência lote 92 é um Fiat Palio Fale Economy ano modelo 2012 Palio lote 92 eu inicio com 13.100 no Palio 13.100 no Fiat Palio Fale Economy ano modelo 2012 lote 92 eu tenho 13.100 13.100 eu tenho uma oferta senhores alguém mais 13.100 uma 13.100 no Palio lote 92 duas 13.100 é venda passamos a lote 93 é um Ford K Flex 2012 modelo 2013 K lote 93 eu inicio no K com 11.600 11.600 pelo Ford K lote 93 é um Ford K Flex 12.13 um veículo com ar vindo de direção é o lote 93 eu tenho uma oferta agora para 12.100 12.100 12.100 12.100 pelo Ford K eu tenho preciso evoluir pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais se interessa pelo lote 93 12.100 é o lance alguém mais 12.100 condicional passamos ao lote 94 um Chevrolet Classic LS 2015 modelo 2016 Classic lote 94 eu inicio no Classic com 17.200 17.200 no Chevrolet Classic LS 2015 modelo 2016 é o lote 94 eu preciso de ofertas superiores a 17.200 17.200 17.200 17.200 senhores alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 17.200 esse Chevrolet Classic LS 15.16 lote 94 alguma oferta superior a 17.200 alguém se interessa no Classic não? deixamos em aberto sempre lembrando senhores que se alguém tiver interesse em ofertar em alguns dos meses que não foram arrematados durante o pregão só chamar os nossos funcionários aqui a gente pega a oferta dos senhores e traz novamente o veículo a pregão ok? e quem está acompanhando pelo online é só clicar ali aceitando ofertas envia a sua proposta e a gente retorna imediatamente o veículo a pregão ok? lote 95 Yamaha XTZ 150 Crosser Z 2021 modelos 2022 eu tenho uma oferta nessa Yamaha para 15.600 é uma Crosser 15.600 é o lance eu tenho uma oferta 15.600 e estou autorizado a venda do lote 95 15.600 uma 15.600 na Crosser duas 15.600 é venda passamos ao lote 96 é Citroën Xara Picasso GXA 2004 ano 2005 Picasso lote 96 eu inicio no Picasso com ofertas superiores a 3.600 3.600 eu começo nesse Citroën Xara Picasso GXA 2004 modelo 2005 eu preciso de ofertas superiores a 3.100 é um veículo completo com ar vidro direção câmbio automático e eu preciso de ofertas superiores a 3.100 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 3.100 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 passamos ao lote 97 é um Fiat Siena Tetraful 1.4 2014 mudou 2015 Siena no lote 97 eu inicio no Siena com 22.900 22.900 pelo Siena Tetraful 1.4 2014 mudou 2015 eu tenho 23.400 23.400 eu tenho a frente 23.400 é o lance 23.400 23.400 23.400 pelo Siena eu tenho mas preciso evoluir pouca coisa a mais eu tenho 23.900 no online 23.900 24.400 24.400 eu tenho uma oferta pelo Fiat Siena lote 97 eu tenho 24.900 24.900 pelo Siena eu tenho mas se entrar mais uma oferta fica autorizada a venda 24.900 eu preciso 25.400 25.400 é presencial obrigado eu tenho confirmado 25.400 e estou autorizado a venda 25.400 uma 25.900 25.900 25.900 alguém mais 25.900 uma 25.900 no Siena 26.400 26.400 está no presencial 26.400 uma 26.400 pelo Siena duas 26.400 é venda na sequência do lote 98 Honda Fit LX Flex ano número 2010 Fit lote 98 eu inicio no Fit com uma oferta a partir de 16.000 começa com 16.000 esse Honda Fit LX Flex ano modelo 2010 Fit lote 98 alguém tem interesse fazer alguma oferta superou a 16.000 no Fit 16.000 eu lance pelo lote 98 eu tenho a 16 16 16 16 16 16 mil eu tenho alguma oferta senhores alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superou a 16.000 nesse Fit algum interessado 27 lote 87 é um Volkswagen Gol 1.0 2009 2010 eu tenho uma oferta para 9.400 condicional nesse Gol alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superou a 9.400 pelo lote 87 9.400 eu tenho alguma oferta alguém mais 9.400 condicional voltando a sequência lote 99 Nissan Nissan Levina 2010 modelo 2011 Levina lote 99 eu inicio no Levina com ofertas a partir de 14.900 começar com 14.900 nesse Nissan Levina 2010 modelo 2011 lote 99 nosso pregão eu preciso de ofertas superiores a 14.900 é Nissan Levina 16S 2010 modelo 2011 um veículo com ar vidro direção é o lote 99 e eu preciso de ofertas superiores a 14.900 alguém alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 14.900 nessa Levina algum interessado não deixamos em a ver passamos ao lote número 100 é um Ford K Flex ano modelo 2009 Ford K loja número 100 eu tenho 7.200 como oferta 7.200 7.200 7.200 no Ford K eu tenho como oferta e preciso evoluir apenas mais um lance para poder vender preciso de mais uma oferta nesse Ford K para autorizar a venda alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 7.200 loja número 100 7.200 é o lance alguém mais 7.200 eu tenho alguma oferta e se entrar mais uma oferta fica autorizado da venda senhores alguém mais se interessa no lote número 100 7.200 condicional vamos ao lote 101 Peugeot Rogar XR 2010 modelo 2011 Rogar lote 101 eu inicio na Rogar com 9.400 9.400 pelo Peugeot Rogar XR 2010 modelo 2011 lote 101 eu tenho 9.900 é um veículo com árvore direção e eu tenho uma oferta para 9.900 da Rogar 9.900 é o lance alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 9.900 se entrar mais um lance nessa Rogar fica autorizado a venda 9.900 é condicional eu preciso de mais uma oferta alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 9.900 dessa Peugeot Rogar algum interessado 9.900 condicional na sequência o lote 102 foi retirado do leilão passamos ao lote 103 Volkswagen Gol 1.0 2009 modelo 2010 e eu inicio nesse Peugeot desculpe nesse Gol com oferta 9.300 9.300 9.300 9.300 no Volkswagen Gol 1.0 2009 modelo 2010 eu tenho como oferta 9.300 9.300 9.300 9.300 pelo Peugeot eu tenho como oferta 9.300 9.300 é o lance no Peugeot eu tenho 9.300 eu preciso de mais um lance 9.800 9.800 9.800 9.800 é o Volkswagen Gol 1.0 lote 103 9.800 eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior da 9.800 nesse Gol 9.800 eu tenho vou vender 9.800 1 9.800 no Gol 2 10.300 10.300 pelo Gol lote 103 eu tenho 10.300 10.300 1 10.300 no Gol 2 10.300 é venda passamos ao lote 104 um Peugeot Peugeot com ofertas a partir de 7.800 7.800 pelo Peugeot 307 cedo a presença 2009 modelo 2010 lote 104 nosso pregão eu preciso de ofertas superiores 8.300 8.300 8.300 eu tenho no Peugeot 307 eu tenho 8.300 8.300 8.300 8.300 é Peugeot 307 cedo a presença 2009 modelo 2010 um veículo com ar vidro direção está aí funcionando na tela dos senhores é o lote 104 eu tenho 8.800 8.800 a frente eu tenho 8.800 8.800 8.800 9.300 9.300 no Peugeot eu tenho agora 9.300 eu preciso de apenas mais um lance para poder vender esse Peugeot alguém tem interesse fazer uma oferta superior a 9.300 9.300 9.300 ainda é condicional se entrar mais uma oferta fica autorizado a venda alguém mais tem interesse pelo lote 104 9.300 senhores alguém mais 9.800 online 9.800 está no online 9.800 eu tenho confirmada já posso vender por 9.800 9.800 uma 9.800 no Peugeot duas 9.800 alguém mais vendido 9.800 vamos ao lote 105 Renault Quid Intense 18.19 Quid lote 105 eu inicio no Quid com ofertas a partir de 27.500 começamos no Quid com ofertas a partir de 27.500 é Renault Quid Intense 2018 um veículo com ar vindo direção é o lote 105 do nosso leilão e eu preciso de ofertas superiores a 27.500 no Quid 27.500 27.500 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 27.500 pelo Quid lote 105 algum interessado 27.500 eu tenho uma oferta e preciso evoluir ainda mais alguém mais sem interesse pelo Quid algum interessado deixando aberto entrou uma oferta para 28 28.000 reais no Quid eu tenho uma oferta 28.000 28.000 28.000 pelo lote 105 eu tenho 28.000 alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 28.500 28.500 28.500 pelo Quid eu tenho 28.500 28.500 eu tenho uma oferta pelo Quid e preciso evoluir pouca coisa mais para autorizar a venda o lance é 29 29.000 29.000 no Quid eu tenho uma oferta 29.000 alguém mais 29.500 29.500 no Quid eu tenho agora 29.500 29.500 29.500 29.500 alguém mais sem interesse pelo Quid 30.000 30.000 eu tenho 30.000 30.500 30.000 pelo Quid eu tenho uma oferta e se entrar mais um lance fica autorizado a venda 30.500 o lance é 31 obrigado eu tenho confirmado 31.000 e estou autorizado a venda 31.000 alguém mais 31.500 31.500 pelo lote 105 uma 32 32.000 32.000 no Quid eu tenho 32 32.000 uma 32.500 32.500 no Quid eu tenho 32.500 32.500 uma 32.500 pelo Quid eu tenho 33 33.000 33.000 é o lance uma 33.000 pelo Quid de duas 33.000 é venda na sequência lote 106 temos um equipamento é um IbraMedia Hulk aparelho de radiofrequência lote 106 eu inicio nesse equipamento com ofertas a partir de 4.000 vamos começar com 4.000 equipamento um IbraMedia Hulk aparelho de radiofrequência lote 106 alguém tem interesse fazer alguma oferta super a 4.000 esse equipamento alguém se interessa lote 106 4.000 tem alguma oferta algum interessado deixamos em aberto vamos ao lote 107 temos equipamento médio calção um aparelho de ultracavitação lipo cavite new smart eu inicio nesse equipamento com ofertas superiores a 3.000 reais começar com 3.000 3.000 senhores alguém tem interesse fazer uma oferta superior a 3.000 pelo lote 107 3.000 reais é o lance alguém se interessa nesse equipamento esse aparelho de ultracavitação lipo cavite new smart algum interessado deixamos em aberto passamos vamos ao lote 108 temos equipamento vatec brasil sistema de imagens digitais e acessórios para raio x eu preciso de ofertas superiores a 20.000 reais nesse equipamento senhores alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 20.000 lote 108 algum interessado equipamento sistema de imagens digitais e acessórios para raio x vatec brasil alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 20.000 deixamos em aberto passamos agora os dois bancos santander temos um equipamento um estéril v pro max um sistema de esterilização baseado em pedaços de hidrogênio vaporizado começar com quantos nesse equipamento vamos começar com 45.000 começamos com 45.000 no equipamento nesse estéril v pro max lote 109 eu inicio com 45.000 nesse equipamento alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 45.000 45.000 45.000 45.000 alguém se interessa fazer alguma oferta superior a 45.000 no equipamento algum interessado equipamento estéril v pro max sistema de esterilização baseado em pedaços de hidrogênio vaporizado alguém tem interesse do lado 109 45.000 deixamos em aberto vamos ao lote 110 um fiat siena tract 1.0 2017 2018 siena lote 110 eu tenho 31.900 pelo siena lote 110 lança 31.900 31.900 31.900 está aí na tela dos senhores entrando nesse fiat siena eu tenho uma oferta para 31.900 e estou autorizado a venda alguém se interessa fazer alguma oferta superior 31.900 32.400 32.900 32.900 pelo siena lote 110 eu tenho 32.900 32.900 32.900 32.900 alguém mais 32.900 uma 33.400 33.400 pelo siena lança 33.400 33.400 uma 33.900 33.900 no online eu tenho 33.900 33.900 eu tenho 34.400 34.400 uma 34.400 pelo siena duas 34.400 eu tenho agora 900 34.900 35.400 35.400 pelo siena eu tenho 35.400 35.400 uma 35.400 no siena lote 110 duas 35.400 35.000 venda a sequência do lote 111 um Hyundai Santa Fé V6 2008 modelo 2009 Santa Fé lote 111 eu inicio na Santa Fé com ofertas a partir de 18.000 reais vamos começar com 18.000 é Hyundai Santa Fé V6 2008 modelo 2009 é o lote 111 e eu inicio com 18.000 18.000 18.000 18.000 reais pela Santa Fé alguém mais sem interesse 18.000 eu tenho mais preciso subir não mais alguém mais se interessa fazer alguma oferta superior a 18.000 na Santa Fé deixamos em aberto passamos ao lote 112 um Palio Fireflex 2007 para 2008 Palio lote 112 começo no Palio com ofertas a partir de 9.100 9.100 9.100 9.100 no Fiat Palio Fireflex 2007 modelo 2008 é o lote 112 no nosso pregão e eu preciso de ofertas superiores a 9.100 9.100 9.100 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 9.100 nesse Palio lote 112 algum interessado deixamos em aberto passamos ao lote 113 um Rafay minivan cargo furgão 10.11 Rafay lote 113 eu inicio nessa Rafay com ofertas a partir de 6.500 6.500 na Rafay minivan cargo lote 113 eu tenho 6.500 6.500 6.500 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 6.500 essa Rafay lote 113 algum interessado deixamos em aberto passamos ao lote 114 são bens do banco Itaú e do banco SA lote 114 é um Fiat Uno vivace 1.0 2015 mandou 2016 Fiat Uno lote 114 eu inicio no Uno os senhores com ofertas a partir de 17.000 começamos com 17.000 nesse Fiat Uno 17 17 17 17 17 17 17 17 Fiat Uno vivace 1.0 2015 2016 eu tenho uma oferta para 17.000 reais 17.000 pelo lote 114 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 17.000 algum interessado fechamos em aberto passamos aos bens do banco PSA finanças Brasil lote 115 é um Citroën Jump Euro Life Transporte Escolar 2019 2020 Citroën Jump lote 115 eu inicio nessa Jump com ofertas a partir de 108.000 108 108.000 na Jump eu começo com 108 108 108 108 109.000 eu tenho agora 109 109 109 109 é um Citroën Jump Euro Life Transporte Escolar 2019 2020 115 nosso pregão e eu preciso de ofertas superiores a 109 109.000 eu tenho alguma oferta nessa Jump 109.000 109 109 109 109.000 eu tenho uma oferta na Jump eu tenho 109 é um veículo com ar vidro direção está aí funcionando na tela dos senhores eu tenho uma oferta para 109.000 109.000 na Jump eu tenho uma oferta 109 109 109 109 109 alguém tem interesse fazer uma oferta superior a 109.000 nessa Jump algum interessado 109.000 condicional passamos ao lote 116 é um Peugeot 208 active ano modelo 2014 Peugeot lote 116 eu inicio o Peugeot com 22.800 22.800 pelo Peugeot 208 active ano e modelo 2014 lote 116 um veículo com a árvore de direção e eu preciso de ofertas superiores a 22.800 22.800 eu tenho alguma oferta e vou pegar um lance condicional alguém mais tem interesse 23.300 está no online 23.300 eu tenho alguma oferta no Peugeot eu tenho 23.300 23.800 23.800 23.800 no Peugeot 208 eu tenho 23.800 alguém mais tem interesse nesse Peugeot 23.800 eu tenho alguma oferta e preciso evoluir pouca coisa mais para autorizar a venda alguém mais se interessa pelo lote 116 23.800 eu tenho alguma oferta condicional alguém mais 23.800 condicional passamos ao lote 117 um Peugeot 308 active ano 2015 Peugeot lote 117 eu começo no Peugeot com 31.700 31.700 no Peugeot 308 active no ano 2015 eu tenho 31.700 o lance agora 32.200 32.200 pelo Peugeot eu tenho 32.200 32.200 32.200 32.200 no Peugeot eu tenho autorizado a venda alguém mais tem interesse pelo Peugeot 32.700 32.700 senhores alguém mais 33.200 33.200 no Peugeot uma 33.200 pelo Peugeot agora eu tenho 33.700 33.700 uma 33.700 o lance é 34.200 34.200 34.200 700 34.700 34.700 34.700 no Peugeot eu tenho 35.200 35.200 35.200 35.200 uma 35.200 pelo Peugeot duas 35.200 35.200 é venda na sequência passamos aos bens do Banco PAN lote 118 Volkswagen novo Gol 1.6 2012 modelo 2013 novo Gol lote 118 eu inicio com 19.800 19.800 19.800 19.800 pelo Gol eu tenho 20.300 20.300 no presencial 20.300 20.300 20.300 pelo Gol eu tenho autorizado a venda alguém mais se interesse nesse Gol 20.300 uma 800 está no online 20.800 é lance online 20.800 20.800 20.800 uma 20.800 no Gol duas 20.000 21.300 21.300 presencial 21.300 21.300 21.300 800 no online 21.800 lance online 21.800 uma 21.800 duas 21.800 é venda na sequência 2019 um Renault Sandero 2011 2012 Sandero loto 119 eu inicio no Sandero com 15.700 15.700 pelo Renault Sandero loto 119 eu tenho 15.700 15.700 15.700 15.700 eu tenho 16.200 16.200 no presencial 16.200 16.200 16.200 alguém mais 16.200 uma 16.200 eu tenho 700 no online 16.700 está no online 16.700 16.700 uma 16.700 duas 16.700 16.700 é venda passamos a lote 120 é um Volkswagen Polo 1.6 ano modelo 2004 Polo lote 120 eu inicio no Polo com 10.300 10.300 eu tenho uma oferta pelo Polo eu tenho 10.300 10.300 10.800 10.800 pelo Polo eu tenho agora 10.800 10.800 10.800 10.800 é Volkswagen Polo 1.6 ano modelo 2004 um veículo com ar vidro direção e eu tenho agora 11.300 no online 11.300 11.300 800 11.800 11.800 pelo Polo eu tenho 11.800 11.800 11.800 11.800 eu tenho uma oferta nesse Polo eu preciso de pouca coisa a mais para autorizar a venda alguém mais 10.300 fazer alguma faixa superior a 11.800 nesse Polo 11.800 é o lance alguém mais 11.800 condicional na sequência lote 121 Ford Fiesta Flex 2011 morreu 2012 Fiesta lote 121 eu tenho 9.000 pelo Fiesta 9.000 9.000 eu tenho uma oferta no Fiesta lote 121 eu tenho 9.500 9.500 9.500 9.500 eu tenho uma oferta nesse Ford Fiesta Flex 2011 modelo 2012 lote 121 alguém mais sem ter 11.500 11.500 11.500 12.000 12.000 no presencial 12.000 12.000 12.000 reais pelo Ford Fiesta Flex eu tenho 12.000 uma 12.000 duas 12.500 12.500 entrou online 12.500 12.500 12.500 12.500 uma 12.500 no Ford Fiesta duas 12.500 online próximo lote 122 Volkswagen novo Fox TL ano modelo 2015 Fox eu inicio com 25.900 25.900 pelo Volkswagen Fox TL ano modelo 2015 vamos ver que eu vou com a área vidro de direção é o lote 122 eu tenho 26.400 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 26.400 do Fox 26.400 eu tenho agora 26.900 26.900 26.900 eu tenho alguma oferta 27.400 27.400 eu lance 27.400 27.400 eu lance 27.900 27.900 pelo Fox alguém mais 28.400 entrou online pode ser 900 online também 28.900 está no online 28.900 pelo Fox eu tenho 28.900 28.900 eu tenho 29.400 29.400 está no online 29.900 29.900 34.000 30.400 pelo Fox eu tenho 34.000 34.000 34.000 alguém mais tem interesse pelo Fox 34.000 uma 900 39.000 30.900 30.900 pelo Fox 2 31.400 online pode ser 900 31.900 presencial 31.900 31.900 senhores alguém mais 31.900 uma 31.900 no Fox 2 32.400 online 32.400 32.400 uma 32.400 pelo Fox 2 32.400 alguém mais vendido online na sequência o lote 123 é o Nissan Centra Flex 2010 valor 2011 Centra eu inicio nesse Centra com ofertas a partir de 13.200 13.200 pelo Centra eu tenho oferta 13.200 700 13.700 no presencial eu tenho 13.700 13.700 13.700 13.700 é a Nissan Centra Flex 2010 Manolo 2011 é o lote 123 nosso é um veículo completo com ar vidro de direção câmbio automático eu tenho oferta de 13.700 e estou autorizado a venda alguém mais sem interesse no Centra 13.700 uma 13.700 14.200 entrou online 14.200 entrou online no Centra eu tenho 14.200 14.200 pelo Centra uma 700 14.700 no presencial eu tenho 14.700 14.700 uma 14.700 pelo Centra duas 14.700 14.700 sofrer vamos ao lote 124 é uma Honda CB500 F 2020 modelo 2021 CB500 lote 124 eu inicio em 27 400 27 900 27 900 está no presencial eu tenho 27 900 27 900 27 900 28 400 é online 900 28 900 28 900 eu tenho agora 28 900 28 900 eu tenho como oferta 29 400 online 900 29 900 29 29 900 29 900 29 900 uma 29 900 pela Honda duas 29 900 é venda passamos ao lote 125 uma Chevrolet Classic LS 2013 modelo 2014 Classic lote 125 eu inicio com 13.300 13.300 13.800 13.800 eu tenho uma oferta pelo Classic 13.800 13.800 13.800 eu tenho 14.300 14.800 15.300 15.300 eu tenho mais atrás eu tenho 15.300 800 15.800 15.800 16.300 16.300 16.300 no Classic eu tenho 16.300 800 está no online 16.800 entrou online 16.800 pelo Classic eu tenho 16.800 16.800 uma 16.800 no online duas 17.300 17.300 no presencial 17.300 é o lance pelo Chevrolet Classic LS 17.000 17.300 uma 17.300 no Classic Ford 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 K Flex 12.13 K lote 126 eu inicio com 10.700 10.700 eu inicio nesse Ford K Flex 2012 modelo 2013 lote 126 nosso leilão eu tenho uma oferta para 10.700 10.700 10.700 10.700 eu tenho como oferta senhores alguém mais tem interesse pelo Ford K algum interessado 10.700 eu tenho vou pegar um lance condicional alguém mais 10.700 condicional passamos agora ao lote 127 Volkswagen Paraty 1.6 2006 2007 Paraty lote 127 eu inicio na Paraty com 6.700 6.700 na Paraty lote 127 eu tenho 6.700 6.700 eu tenho 7.200 7.200 presencial eu tenho 7.200 na Paraty o lance é 7.200 7.200 eu tenho autorizado a venda alguém mais sem interesse pela Paraty 7.200 uma 7.200 na Paraty duas 7.200 sofá na sequência o lote extra 3 foi retirado lote extra 4 e o extra 5 também passamos ao lote extra 6 GM Corsa Classic ano e modelo 2003 Corsa Classic lote extra 6 eu inicio nesse Corsa com ofertas a partir de 2.400 2.400 do GM Corsa Classic ano e modelo 2003 nesse eu posso acertar ofertas de 200 reais ok 2.400 pelo Corsa alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 2.400 do GM Corsa Classic ano e modelo 2003 lote extra 6 algum interessado 2.400 eu tenho mas preciso evoluir ainda mais alguém mais se interessa fazer alguma oferta superior a 2.400 no Classic deixa eu fazer agora passamos ao lote extra 7 Fiat Sienna Fireflex ano e modelo 2011 eu inicio com 7.000 reais nesse Sienna 7.000 é Fiat Sienna Fireflex ano e modelo 2011 lote extra 7 um veículo com a área de direção eu tenho 7.000 7.000 7.000 7.000 7.500 pelo Sienna agora eu tenho 7.500 7.500 eu tenho 8.000 8.000 reais nesse Fiat Sienna Fireflex eu tenho 8.000 8.000 8.000 8.000 é o lance alguém mais 8.000 uma 8.000 no Fiat Sienna duas quem é? 9.000 9.000 9.000 eu tenho pelo Fiat Sienna lote extra 7 eu tenho 9 9.000 uma 9.000 no Sienna duas 9.000 é venda lote extra 8 foi retirado passamos aos bens agora da acredita S.A lote 128 Volkswagen Gol 1.0 2007 2008 Gol lote 128 eu inicio no Gol com 8.100 8.100 8.100 8.100 no Volkswagen Gol 1.0 2007 lote 128 nosso pregão eu tenho uma oferta para 8.100 8.100 8.100 8.100 alguém mais 8.100 eu tenho como oferta tenho 8.600 8.600 8.600 8.600 pelo Gol eu tenho vou pegar uma oferta condicional alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 8.600 8.600 8.600 condicional passamos ao lote 129 um Hyundai HB20S com 2017 com 2018 HB20 do lote 129 eu inicio no HB20 com 45 e 500 46 46 mil reais no HB20S esse 1.6 eu tenho 46 46 46 46 46 46 mil reais pelo HB20 eu tenho 46 47 47 mil reais esse HB20 eu tenho autorizado a venda por 47 47 mil reais no HB20 senhores alguém mais 47 mil 47 47 47 47 500 pelo HB20 eu tenho 47 500 48 500 48 8.500 é o lote 129 alguém mais 103 no HB20S 48 e 500 uma 48 e 500 pelo HB20 duas 48 e 500 49 49 mil no HB20S eu tenho agora 49 49 mil e 500 49 e 500 49 e 500 uma 49 e 500 no HB20S duas 50 50 mil 50 mil no HB20S eu tenho 50 50 mil uma 50 mil duas 50 mil é a venda próximo lote 130 é o Renault Clio 2006 Mano 2007 Clio lote 130 eu inicio no Clio com ofertas a partir de 5 e 500 5 mil e 500 no Renault Clio 2006 manou 2007 lote 130 no nosso pregão eu começo com ofertas a partir de 5 mil e 500 alguém tem 6 mil 6 mil reais nesse Renault Clio 2006 manou 2007 lote 130 no nosso pregão eu começo eu tenho oferta de 6 mil reais 6 mil 6 mil 6 mil 6 mil eu lance no Clio senhores alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 6 mil reais nesse Renault Clio lote 130 algo interessado 6 mil condicional passamos ao lote 131 Peugeot 206 Sensat Ano modelo 2005 Peugeot lote 131 eu inicio com 3.800 no Peugeot 3.800 eu tenho uma oferta 3.800 3.800 é o lance nesse Peugeot 206 Sensat Ano modelo 2005 eu tenho uma oferta para 3.800 3.800 3.800 3.800 senhores alguém mais 3.800 eu tenho alguma oferta vou pegar um lance condicional alguém mais sem interesse pelo Peugeot 3.800 condicional passamos ao lote extra 1 Chevrolet Classic LS 2010 no 2011 Classic LS lote extra 1 eu inicio no Classic com ofertas a partir de 10.000 10.000 no Chevrolet Classic LS 2010 2011 lote extra 1 no nosso pregão eu tenho uma oferta para 10 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 no Chevrolet Classic LS senhores alguém mais sem 3 fazer alguma oferta superior 10.500 10.500 pelo Chevrolet Classic LS eu tenho 10.500 10.500 10.500 10.500 alguém mais é o lote extra 1 é Chevrolet Classic LS 2010 model 2011 eu tenho uma oferta para 10.500 e vou pegar um lance condicional alguém mais se interessa nesse Classic? 10.500 condicional passamos ao lote extra 2 é um Peugeot 206 SW ano modelo 2008 Peugeot 206 late extra 2 eu inicio no Peugeot com ofertas a partir de 9.200 9.200 9.200 9.200 do Peugeot 216 SW ano modelo 2008 lote extra 2 nós pregamos um veículo com ar vidro de direção e eu preciso de ofertas superiores a 9.200 alguém se interessa nesse Peugeot? alguma oferta superior a 9.200? não? deixamos em aberto passamos agora os bens da Omni SA lote 132 temos uma BMW 325i ano modelo 93 BMW vamos começar com 3.000 reais nossa BMW 3.000? 3.000 reais é BMW 325i ano modelo 93 é o lote 132 nosso pregão e eu começo com 3.000? 3.000 3.000 3.000 reais eu tenho uma oferta nessa BMW eu tenho 3.500? 3.500? 3.500 eu tenho uma oferta na BMW eu tenho agora 3.500? 3.500? 3.500? alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 3.500 dessa BMW? algum interessado? 3.500 é o lance para pegar uma oferta condicional alguém mais? 3.500 condicional próximo lote 133 é um GM Classic Life modelo 2008 Classic lote 133 eu tenho uma oferta no Classic para 4.100 4.100 pelo Classic eu tenho 4.300 4.300 agora o lance no BMW eu tenho 4.300 4.300 4.300 4.500 também tenho agora no Classic o lance é 4.500 4.500 eu tenho pelo Classic o lance é 700 4.700 4.700 4.700 pelo Classic eu tenho e vou vender 4.700 uma 4.700 pelo Classic eu tenho 900 4.900 4.900 4.900 o lance é 5.100 5.100 5.100 5.100 uma 5.100 no Classic duas 5.100 é venda na sequência do Lodge 134 é um Fiat doblou EX ano modelo 2002 doblou Lodge 134 eu inicio no doblou com 5.000 5.000 5.000 eu tenho uma oferta Fiat doblou EX ano modelo 2002 5.500 online pode ser 6.000 5.500 entrou online 6.000 também está no online 6.000 entrou oferta online 6.000 6.000 tem uma oferta online 6.000 6.000 6.000 6.500 6.500 no presencial 6.500 presencial 6.500 eu tenho 6.500 6.500 a Lodge 134 Fiat doblou EX ano modelo 2002 eu tenho 7 no online 7.000 reais é lance online 7.000 está no online 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 é lance online uma 7.000 reais pelo doblou lance online duas 7.000 alguém mais vendido 7.000 online na sequência 135 a Nissan Livina SL 2009 modelou 2010 Livina 135 eu inicio no Livina com 6.500 6.500 6.500 6.500 a Nissan Livina 2009 modelou 2010 eu tenho 7 7.000 7.000 no Livina eu tenho 7 7.000 7.000 7.000 7.000 pelo Livina eu tenho e vou vender 7.000 alguém mais 7.000 uma 7.000 pelo Livina duas 7.000 é venda vamos ao lote 136 é um Ford Fiesta Flex 2009 modelou Fiesta lote 136 eu tenho 12.000 reais como oferta 12.000 12.000 12.000 12.000 pelo Fiesta eu tenho 12 12.000 reais eu tenho nesse Fiesta lote 136 e estou autorizado a venda alguém mais sem interesse pelo Fiesta 12.000 uma 12.000 reais no Fiesta Flex lote 136 duas 12.000 é venda passamos ao lote 137 a Ford Focus 2.0 2004 modelou 2005 Focus lote 137 eu inicio no Focus com 5.000 5.000 esse Ford Focus 2.0 2004 modelou 2005 eu inicio com 5.000 é um veículo completo os senhores com ar vindo direção câmbio automático ao lote 137 e eu preciso de ofertas superiores a 5.000 reais alguém tem interesse em fazer uma oferta superior a 5.000 nesse Focus algum interessado deixamos de aberto passamos ao lote 138 a Fiat estilo Flex Dual Logic 2008 modelou 2009 eu inicio com 7.000 reais esse estilo 7.000 7.000 7.000 7.000 pelo estilo eu tenho estou autorizado a venda por 7 7.000 alguém mais 7.000 reais uma 7.000 no estilo do lote 138 eu tenho 7.500 7.500 7.500 7.500 uma 7.500 pelo estilo duas 7.500 é venda é venda vamos agora ao lote 139 um Volkswagen Gol 1.0 2012 morou 2013 Gol lote 139 eu inicio no Gol com ofertas superiores a 7.500 começar com 7.500 desse Volkswagen Gol 1.0 12.13 lote 139 alguém tem 13 fazer alguma oferta superior a 7.500 esse Gol algum interessado lote 139 Volkswagen Gol 1.0 12.13 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 7.500 não deixamos em aberto vamos ao lote 140 Fiat Uno Milie Economy 2008 morou 2009 Uno lote 140 eu inicio com 5.000 5.000 reais do Uno senhores alguém mais 5.000 5.000 5.000 5.000 é a Fiat Uno Milie Economy 2008 morou 2009 lote 140 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 5.000 5.000 condicional passamos ao lote 141 GM Celta 5 portas ano modelo 2003 Celta eu inicio com 3.900 desse Celta lote 141 3.900 3.900 3.900 pelo Celta eu tenho autorizado a venda alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superior a 3.900 pelo lote 141 3.900 uma 4.100 4.100 pelo Celta eu tenho 4.100 4.100 4.100 4.100 alguém mais 4.100 uma 4.100 no Celta duas 4.100 é venda passamos ao lote 142 temos uma sucata 100 documentos um fiat siena e l flex 2009 model 2010 sucata do siena sempre lembrando que a venda do sucata é exclusiva para empresas cadastradas do teneitran sucata do siena eu inicio com 6.200 6.200 6.200 6.400 6.400 na sucata do siena eu tenho 6.400 6.600 6.600 é o lance na sucata eu tenho autorizado a venda agora por 6.800 6.800 7 7.000 na sucata 7.000 uma 200 7.200 pela sucata do siena uma 7.200 pela sucata do siena duas 7.400 7.400 é o lance agora 7.600 7.600 7.600 7.600 na sucata uma 7.600 pela sucata do siena 800 7.800 7.800 7.800 na sucata do siena uma 8 8.000 pela sucata 8.000 uma 8.000 na sucata do siena duas 8.200 8.200 8.200 pela sucata do siena eu tenho 8.200 8.200 uma 8.200 pela sucata do siena 400 8.400 8.400 na sucata uma 8.400 pela sucata do siena duas 8.400 8.400 é venda senhores atenção estou retornando ao pregão lote número 58 é um citroën picassos GLXF 2009 modelo 2010 é o lote 58 do nosso leilão e eu tenho uma oferta para 8.400 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 8.400 nesse citroën picassos algum interessado 8.400 condicional voltando a sequência lote 143 gm vectra GL 98 99 vectra lote 143 eu inicio no vectra com ofertas superiores a 3.000 reais 3.000 3.000 3.000 3.000 senhores alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 3.000 reais no vectra não deixamos de aberto passamos ao lote 144 um fiat palio wikney lx 2001 modelos 2002 palio lote 144 eu inicio com mil reais mil reais pelo palio eu tenho mil mil reais mil reais mil reais senhores alguém mais 1.200 está no online pode ser 1.500 1.500 1.500 eu tenho como oferta pelo fiat palio eu tenho 1.500 1.500 1.500 1.500 eu tenho como oferta no palio e estou autorizado a venda por 1.500 1.500 1.500 1.500 pelo palio lote 144 2 1.700 no online 1.700 1 1.700 pelo palio 2 900 1.900 1.900 alunos no palio eu tenho 1.900 1.900 1.900 no palio lote 144 2 2 e 100 2 e 100 no online 1 2 e 100 2 2 2 e 100 vendido online na sequência lote 145 Toyota Corolla modelo 2003 Corolla lote 145 eu tenho 6 e 100 6.100 no Corolla 6 e 600 6.600 pelo Corolla eu tenho 6.600 6 e 600 6 e 600 6.600 senhores alguém mais 6.600 7 e 100 7 e 600 7 e 600 7 e 600 7.600 pelo Corolla eu tenho uma 8 e 100 8 e 100 online 8 e 600 online também 9 e 100 9 e 100 9 e 100 no Corolla eu tenho 9 e 100 9 e 100 600 online 9 e 600 online 9 e 600 uma 9 e 100 10 e 100 10 e 100 online 10 e 100 está no online 10 e 100 uma 600 também online 10 e 600 10 e 600 uma 10 e 600 pelo Corolla duas 10 e 100 100 é venda próximo loto 146 é Fiat estilo no ano modelo 2003 estilo eu inicio com 4 mil reais no estilo Fiat estilo ano modelo 2003 eu preciso de ofertas superiores a 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil é o loto 146 eu tenho 4 4 mil no estilo eu tenho 4 4 mil 4 mil 4 mil 4 mil pelo Fiat estilo ano modelo 2003 alguém tem 3 fazer uma oferta superior a 4 mil reais nesse estilo loto 146 algum interessado deixamos ver passamos ao loto 147 temos equipamento um farejet alguém tem interesse fazer uma oferta superior a 30 mil reais nesse equipamento de oferta superior a 30 mil nessa impressora loto 147 alguém tem interesse algum interessado nessa impressora deixamos de aberto passamos aos bens dos outros comitentes loto 148 Volkswagen Fox 1.6 ano 2011 2012 eu inicio nesse Fox com 22 mil 22 mil reais pelo Volkswagen Fox 1.6 2011 2012 eu começo com 22 22 22 22 22 22 mil senhores alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 22 mil nesse Volkswagen Fox loto 48 deixamos em aberto passamos aos bens da Centra loto 149 um Renault Megane modelo 2009 Megane loto 149 eu inicio no Megane com ofertas superiores a 13.500 começamos com 13.500 no Megane 13.500 13.500 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 13.500 pelo Megane loto de 49 algum interessado deixamos em aberto passamos aos bens da Cressol Vale Europeu loto 150 Renault Logan 2012 morreu 2013 Logan loto 150 eu preciso de ofertas superiores a 17.000 reais no slogan 17.000 17.000 no logo eu tenho 17 17 17 17 17.000 pelo Logan alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 17.000 algum interessado deixamos em aberto vamos aos bens da Cressol integração loto 151 senhores retornando loto 150 o Renault Logan tem uma oferta condicional para 17.500 loto 150 17.500 17.500 condicional alguém tem interesse 17.500 condicional passamos aos bens da Cressol integração loto 151 Volkswagen 25 370 ano modelo 2011 eu inicio nesse Volkswagen com ofertas a partir de 120.000 120.000 no Volkswagen 25 370 6x2 ano modelo 2011 loto 151 eu preciso de ofertas superiores a 120 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 120 mil algum interessado é um Volkswagen 25 370 6x2 ano modelo 2011 loto 151 eu preciso de ofertas superiores a 120 mil alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 120 mil nesse Volkswagen algum interessado loto 151 não deixamos aberto passamos a loto 152 é um Chevrolet Celta 1.0 1415 Celta loto 152 eu inicio no Celta com 24 mil 24 mil reais o Celta eu tenho uma oferta 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1500 pelo Celta eu tenho uma oferta 24 1500 24 500 24 500 24 500 eu tenho pelo Celta eu preciso evoluir pouca coisa a mais alguém mais tem interesse fazer alguma oferta superiores 24 1500 nesse Celta 24 1500 condicional passamos ao loto 153 temos uma ronda uma CRV LX ano de modelo 2008 CRV loto 153 eu inicio na CRV com 34 mil 34 mil nessa ronda CRV loto 153 eu inicio com 34 34 34 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 34 mil nessa ronda CRV algum interessado deixamos é aberto passamos os bens da Transpo Crédito loto 154 temos um Ford cargo 24 31 ano ano 2019 Ford cargo loto 154 eu inicio nesse cargo com ofertas a partir de 245 alguém tem interesse fazer alguma oferta superior a 245 mil nesse Ford cargo 24 31 ano 2019 loto 154 algum interessado fazer uma oferta superior a 245 mil Ford cargo 24 31 alguém se interessa não deixamos em aberto passamos ao loto 155 é um semireboque é um guerra ano 98 mandou 99 loto 155 nosso pregão eu preciso de ofertas superiores nesse semireboque a 55 mil 55 mil esse reboque guerra 98 mandou 99 loto 155 nosso pregão eu preciso de ofertas superiores a 55 mil alguém se interessa não deixamos em aberto 56 56 tenho confirmado 56 mil 56 no reboque guerra 98 mandou 99 loto 155 nosso pregão tem uma oferta para 56 mil 56 56 56 mil alguém mais 56 mil condicional passamos ao loto 156 não semireboque guerra ano mandou 2011 eu inicio no semireboque com ofertas superiores a 38 mil alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior a 38 mil nesse semireboque guerra loto 156 algum interessado 38 mil é oferta eu preciso de ofertas superiores a 38 alguém se interessa deixamos em aberto senhor estou retornando a pregão lote número 96 atenção retornando a pregão lote 96 citroen kisara picasso 2004 modelo 2005 eu tenho uma oferta para 3 e 600 nesse kisara 3.600 no kisara picasso lote 96 alguém mais tem interesse 3.600 condicional muito bem senhores seriam esses bens do nosso treinão de hoje gostaria de agradecer a presença de todos lembra-los que o nosso próximo evento será no dia 8 de fevereiro na terça-feira com visitação na segunda-feira dia 7 ok muito obrigado a todos informo que eu vou permanecer com esse leilão em aberto por mais alguns instantes caso alguém tenha interesse em enviar alguma proposta em alguns meses que não foram ofertados a gente fica com esse pregão em aberto por mais uns 5 5 minutinhos ok 5 minutinhos ok em aberto em aberto em aberto Obrigado.